Música Amigos do Futebol do Brasil, estamos chegando nesse sábado à tarde aqui direto do estádio Sebastião Camanduzzi na cidade de Estrema Programação super especial No canal Segue o Jogo, você aí no Youtube acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui do Portal de Entrada do Sul de Minas Você vai acompanhar a nossa live transmitindo as partidas de futebol nesse sabadão Entre o time do William Alves e o time do Novo Neymar Nós teremos o desafio X1 entre o Gelli e o sósia do Bellyham E teremos também o grande jogo da tarde entre o segue o jogo e a tropa do raio aqui direto do Sebastião Camanduzzi A partir de agora é comigo Brasil, eu sou o Bruno Mendes, o som do estádio E terei ao meu lado Gabriel Milani no detalhe da emoção Com Ricardo Bueno, Valbieri Lopes e o nosso querido do Neves No comando e direção geral das imagens para o canal Segue o Jogo aqui em Estrema A bola vai rolar, torcedor do Brasil, você vai acompanhar todas as emoções Desta nova prática esportiva em campo reduzido que a garotada se apaixona E nós estamos aqui para contar a história do jogo, vibrar e emocionar a todos que estão em casa Nas redes sociais do canal Segue o Jogo Deixa eu pegar um boa tarde do Gabriel Milani Para trazer as primeiras informações desse primeiro jogo Time do William Alves de Senador Amaral e toda a região Contra o time do Novo Neymar Que vem de Mococa, São Paulo com toda a galera É o Felipe Toys comandando as emoções Aí dentro do campo, hein Milani, tudo bem? Como é que vai o amigo? Boa tarde, seja bem-vindo Gabriel Milani Grande Bruno Mendes, ótima tarde para você Para toda a galera que está ligada aqui no canal do Segue o Jogo Eu sou o Gabriel Milani no detalhe da emoção Já estou aqui no tapete verde do Sebastião Camanduzzi Estádio com gramado padrão FIFA O tapetinho, Valbieres, mostra aqui Olha o tapetinho do Sebastião Camanduzzi É um piso que é assim, coisa linda E para essa galera que gosta dessas novas modalidades Do society, do campo, adaptadas, é show de bola Time do Novo Neymar contra esse próximo time que a gente está ligado Aqui o Ricardo Bruno está chegando aqui com a gente Vamos ficar ligado nessa super transmissão A galera está chegando, vai participar aqui conosco Time do Novo Neymar contra time do William Time do Novo Neymar comandado pelo produtor Que também está de olho nessa rapaziada É pai do Novo Neymar E o time do William comandado pelo professor Henrique Com a galera que está aí desde a pouca idade Já querendo despontar e desenvolver o seu talento no futebol Vai ter desafio do travessão, vai ter x1 E a grande cereja do bolo O jogo entre Segue o Jogo e Tropa do Raio Que você Bruno Mendes vai trazer para a gente Estamos aqui e daqui a pouco a bola rola Legal, legal, está aí Gabriel Milani com as emoções, com as informações A bola rolando daqui a pouquinho O jogo marcado para as quatro da tarde A garotada já está em campo Muita gente chegando aqui O Sebastião Camanduzzi Para quem não conhece aqui o município de Extrema Que está acompanhando a gente Ficamos próximo aqui a rodovia Fernão Dias Muito próximo a São Paulo, né? Cerca de 80 quilômetros até a capital paulista E o torcedor vai chegando numa região agradabilíssima do portal de entrada do sul de Minas Aqui o trabalho é assim, ó É bola rolando, bola rolando para os dois times E muita emoção para o time do William Alves Contra o time do Novo Neymar O Felipe Toys A garotada já em campo Ah, vai ter o desafio do travessão Claro que vai Vai ter muita coisa legal hoje aqui para você acompanhar Todas as emoções De mais uma live especial do canal Segue o Jogo E a galera já acompanhando com a gente aqui, ó Eu vou tentar trazer alguns nomes do pessoal que está mandando mensagem Acompanhando a gente A Thaís Bueno O Júlio César O Antônio Joaquim Está dizendo que o Novo Ribamar vai estar em campo aqui O Anderson Santana Diz que o Novo Neymar já ganhou A Verônica Tiago acompanhando a live O Leandro Lopes Todo mundo acompanhando O meu xará, o Bruno aqui, ó Está ligadinho O Jonathan Vamos, segue o jogo E Novo Neymar Pessoal na torcida aqui Acompanhando essa transmissão A Graciele Lima Tropa do Raio A Mariana Monteiro O Brian Jordão Todo mundo interagindo com a gente aqui na live A live está bombando, Brasil Você acompanhando no YouTube Na sua Smart TV Nesse sábado Agradabilíssima aqui em Estrema Ô Milano, os times já estão prontos? Já estão escalados? Até pra gente interagir com o povo Que está em casa Acompanhando a nossa transmissão O produtor O treinador do time do Novo Neymar Já escalou a equipe Do Novo Neymar E o Henrique Mota O H5 Já escalou também O time do William Reis Hein, Milani? Devidamente escaladas as duas equipes Então pra essa gigante audiência no canal Segue o jogo Se ainda não é inscrito Se inscreve aqui no nosso canal Não se esquece de deixar aquele joinha Na transmissão também E compartilha Pra que mais pessoas sejam alcançadas Pelo super jogo Que vai começar daqui a pouquinho É o seguinte Time do Novo Neymar O Felipe Toys Eu vou passar a relação de todos os atletas E aí você vai se familiarizando Com todos aqueles que estiverem dentro das quatro linhas Time do Novo Neymar Vem com o goleiro Camisa 11 O gigante E aí os atletas de linha Sendo eles 10 para Novo Neymar 12 Novo Rodrigo Tá fraco? Tá não, hein? 7 vitinho Meia dúzia para o Brutus E o capitão É o Griezmann Camisa número 0 Isso mesmo O Griezmann Que vai jogar no último jogo também Pra uma das equipes Segue o jogo Ou tropa do raio Vai tá aqui também Jogando pra equipe do Novo Neymar Nicolas É o 14 E o 2 É o Novo Neuer Esse o time do Novo Neymar Escalado e comandado pelo professor Produtor Que vai enfrentar O time do Willian Galera que tá ligada aí Começando desde a pouca idade A desenvolver o seu futebol Definida pelo professor Henrique O goleiro É o camisa de número 1 Wellington Outra opção É o camisa 12 João Na linha Nós temos O 3 Lucas 11 Guilherme 4 Adrian 8 Enzo 5 Isadora As mulheres também Marcam presença em 9 Gustavo 13 Luiz Otávio 12 Gui E 10 O craque do time William Alves Esse portanto O time do William Que vai ser comandado pelo professor Henrique E quem tá de olho É o Emerson Pai do William Alves também Que vai acompanhar essa partida Bruno Mendes O árbitro será Marcos Almeida Legal tá então Gabriel Milani Interagindo com a gente Trazendo as escalações Das equipes Prontinhas No papel Pra você que está acompanhando A nossa transmissão Vamos lançar aqui uma enquete Rapidinho aqui Quem ganha o primeiro jogo Antes da bola rolar aqui Pra você já interagir com a gente Quem acha que é o time do Novo Neymar Que vai ganhar Digita 1 O time do Novo Neymar Digita 1 O time do William Alves Digita 2 É só você colocar aqui ó 1 ou 2 Quem acha que vai ganhar o time do Novo Neymar Digita 1 Nos comentários E quem acha que vai ganhar o time do William Alves Lá de Senador Amaral De toda a região aqui do Sul de Minas É só digitar 2 E participar E interagir com a gente Na nossa live As imagens do Ricardo Bueno Do Val Lopes De toda a nossa equipe Segue o jogo Aqui direto de extrema Ó o pessoal já interagindo com a gente aqui ó O Jorge Samuel Diz que quem vai ganhar é o 1 O Hector Oliveira Santos 1 O Novo Neymar O Luiz Play Diz que quem vai ganhar é o time do William Alves Tá digitando 2 aqui ó Pessoal interagindo com a gente O Felipe Henrique Diz que o time 2 É que vai ganhar O time do William Alves O Igor Taís Diz que é o time 1 O time do Novo Neymar O Saulo Gustavo Diz que o time do Novo Neymar Vai vencer o jogo aqui O pessoal tá interagindo Tá mandando aqui na nossa live Tá participando com a gente E olha Participando de forma simultânea São mais de 8.700 pessoas acompanhando a live ao vivo Você que não é inscrito Se inscreva Clica no sininho aqui ó Pra receber as informações Atualizações E tudo que acontece no Segue o Jogo Porque eu vou te falar uma coisa viu Essa garotada é boa de bola do Segue o Jogo Vai correr atrás da bola Hoje aqui no estádio Sebastião Camanduzzi na cidade extrema E ó O pessoal continua interagindo aqui viu Do Neves O Santiago Rodrigues Que vai vencer o time 2 O João Gabriel Diz que é o time 1 Amanda Cecília Albuquerque Diz que é o time 1 O Jorge Samuel Diz que é o time 1 A Cecília Diz que é o time 2 A Alessandra Souza Diz que é o time 1 O pessoal interagindo com a gente Participando também nessa live Já já bola rolando O time do William Alves Contra o time do Novo Neymar O Felipe Tóis A bola vai rolar aqui no estádio Sebastião Camanduzzi Eu quero saber do Gabriel Milani Se ele tem algum convidado Como é que tá o pessoal aí embaixo Pra que a gente possa Trazer as informações Os destaques também Pra essa bola rolando Aqui direto da cidade de extrema Você acompanhando no portal De entrada no sul de Minas No canal Segue o Jogo A bola vai rolar já já Em Milani Estamos aqui com o produtor Pai do Novo Neymar Que também tá na frente Da organização desse evento Produtor, bem-vindo A cidade de extrema Obrigado por trazer esse show aqui Pra toda essa galera Qual que é a expectativa Primeiro do evento Que é uma modalidade nova Que tá surgindo aí Nesse campo reduzido A criançada tá gostando muito E ainda juntando com A popularidade das redes sociais O que a gente pode esperar Desse evento aqui? Boa tarde Boa tarde Bom, primeiramente Eu quero agradecer Departamento de Esportes Da cidade de extrema Parabenizar pela estrutura Olha, tô surpreendido Com a estrutura desse campo aqui E quanto ao evento Muito feliz Tive uma conversa Com o Cadu Gold Que é daqui Que é cidadão daqui de extrema Pra ele uma grande satisfação Tá realizando esse evento Aqui na cidade E feliz Por tá trazendo esse evento Pra cá Com parceria com o Departamento de Esportes Toda a organização E tenho certeza Que vai ser um grande jogo Alegria pra molecada Que é da cidade aqui Alegria pra quem tá jogando Depois temos o jogo Dos maiores também Que é o time que segue o jogo Versus a tropa do raio Então tô muito feliz Independentemente do resultado Quero dizer pra vocês Que é uma grande satisfação Tá participando de tudo isso E o que falar Dessa garotada aí Principalmente do novo Neymar Que leva o nome da equipe A gente vê que também Tem o Grisma Tem o Brutos Tem muita garotada ali Também tá fazendo sucesso Nas redes sociais O que a gente pode esperar Deles agora Vão brincar Vão se divertir Mas futuramente Pode pintar novos craques Aí no futebol brasileiro Com certeza Esse jogo aqui É uma espécie de jogo teste O novo Neymar Já se sagrou lá em BH Ganhando o Davi Bastos Que é o nosso freguesinho E o pessoal da live Não fica bravo não Estamos com quase 10 mil pessoas Na live E... Pô Tem o Grisma que joga muito Tem o Brutos Que joga muito Raça Do outro lado também Temos o goleiro deles Também que é muito bom O William Que tá na escolinha de São Paulo A maioria dos meninos aqui Treina em escolinha Sabem jogar bola E... Futuramente Creio que Se não for um ou mais Vão estar jogando Em um time profissional Eu tenho certeza disso daí Maravilha Da equipe do novo Neymar Se acompanharam o nosso trabalho E o jogo O jogo já tá pra começar também Então durante a nossa transmissão A gente vai ouvindo os personagens Dos dois lados Vamos trazer o William Vamos trazer o novo Neymar Também A bola vai rolar De laranja O time do William De verde O time do novo Neymar Saída de bola Pertence ao camisa 10 Time do William Time do William Aqui viu Jonathan Silva Tem goleiro O goleiro do Segue o Jogo Já tá prontinho Aqui tá no papel Já viu É o gigante Ele que é o goleiro Ele é o porteiro Da equipe Do Segue o Jogo Aqui Um abraço pro Giovanni Silveira Pro presidente Edmar Aqui do Extrema Futebol Clube Pra toda essa galera Que recebeu a gente De portas abertas Mais uma vez Aqui em Extrema E você pode Pode marcar aí Quem vai ser o jogador Que vai marcar O primeiro gol do jogo Hein Neves Primeiro Quem vai fazer O primeiro gol do jogo Eu quero saber Hein Milani Tem palpite Quem vai fazer O primeiro gol do jogo Rapaz Se eu falar um palpite Eu vou me complicar Com a galera da live Aí hein Bruno Mendes Eu quero que seja 10 a 10 Esse jogo aí Pra gente comemorar bastante Será que é o novo Rodrigo Raio Que vai marcar O primeiro gol aqui O Vitinho Esse Vitinho É bom de bola Eu conheço ele hein Ele é bom de bola Camisa número 7 Do time do novo Neymar E o Adrian Camisa número 4 Do time do Do William Alves Também sabe do riscado hein Fica de olho no Adrian Aí camisa número 4 Da equipe Do time do Do William Alves Pessoal acompanhando a live Estão falando aqui Que é o Griezmann Que vai marcar o primeiro gol aqui ó O William Alves Griezmann 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 A Andressa diz que é o novo Neymar Apinta Um árbitro Rolabala Torcedor do Brasil A bola já está rolando Você acompanhando De laranja Bola dominada pela equipe Do William Alves De verde A equipe do novo Neymar Isadora domina a bola Com a número 5 Volta A bola na marcação Recua A bola chega Toca de lado Do William Alves Pede bola no círculo central Recebeu Tocu Tabelou Saiu para o jogo Veio para a bola A marcação chegou A bola saiu Foi fora Arbitragem Marcando a lateral Bola para a equipe Do William Alves Fazer a cobrança Lateral já foi cobrada Isadora pede bola Domina com a número 5 Volta A bola mais atrás Recua a bola no Adrian Domina o zagueiro Sai jogando No campo de defesa É o Lucas Com a número 3 Na hora do passe A marcação chegou A bola foi lançada A Lucas roubou Ficou com ela Tabelou Deu a bola na ponta A batida cruzada Para o gol Chegou a marcação A bola ficou Para o goleiro Fez a defesa Camisa número 11 Gigante Pegou a bola O jogo está parado Aí Milani Caiu lá por cima O jogador da equipe Do time Do William O professor Deu uma olhada Para ver se teríamos vantagem Mas assinalou É falta Já vai se posicionando Ali O camisa De número 3 O Lucas Mais o William Também está lá com a 10 O William está próximo A bola O Lucas também está com ele O pessoal está dizendo Que é o Brutus Que vai fazer o gol Aqui O Brutus É um dos Jogadores Que está recebendo votos Para fazer o primeiro gol Da partida Você acompanhando Nas imagens Do Val Lopes O gigante Formando a barreira Três homens Na barragem Aqui a falta Vai ser cobrada Lucas para a bola O William Alves Também com ele 10 É a camisa Do William Alves Ele para a batida A falta autorizada O William Alves Bateu para o gol Por cima A bola subiu A meta do gigante Saiu Foi fora Linha de fundo Saída de bola Na meta Para o goleiro Sai jogando O time do novo Neymar Aqui domina a bola No campo de defesa Com a número 14 Quem domina o Nicolas Lança a bola no ataque A bola fica reboteada Sobra com o Lucas Toca de novo A bola na porta O passo era para o William Alves Dividiu Perdeu Voltou A bola para a Isadora Fica com a bola A equipe do time Do William Alves Lucas domina a bola Na marcação Sai jogando errado Fica com a bola Domina o camisa Número 3 Recupera No perde Ganha A bola do time Do novo Neymar Lançamento no ataque A bola era para o Bruto Chegou Isadora Roubou a bola dele Toca a bola No William Alves Domina o garotinho Camisa número 10 Isabel Idoso Toca a bola de lado Volta a bola mais atrás Lançamento do Lucas Bola no ataque Pegou Gigante Fez a defesa Fez a defesa O Gigante Ficou com a bola Fica com a bola No campo de defesa Ele sai jogando Nicolas domina a bola Na ponta Toca a bola no novo Neymar Domina Faz a finta A bola saiu Escapuliu dele Saiu Foi fora O novo Neymar Está reclamando A bola saiu A lateral Aqui o lateral Já foi cobrado Neuer bate na bola Coloca a bola fora A bola saiu Foi fora O Milani O Neuer Não é aquele goleiro Da Alemanha Emmanuel Neuer É Esse aqui Pegou o nome Inspirado nele Mas ele joga na linha Está jogando na linha Está na linha O Neuer Camisa número 2 Da equipe do novo Neymar Ele domina Sai para o jogo O Neuer domina Tenta a finta O William Alves Roubou a bola dele Tocou na ponta A batida para o gol Chegou o novo Neymar Antes do Gustavo Finalizar Ele colocou a bola Para fora A bola saiu Foi fora Com 3 minutos Jogados desse primeiro tempo 3 minutos e 20 0 a 0 Você acompanhando Mais um jogaço de bola Aqui No canal Segue o jogo Você ligado Acompanhando a transmissão Eu sou o Bruno Mendes O som do estádio Estou ao lado Do Gabriel Milani No detalhe da emoção Acompanhando a partida Lateral cobrado O Nicolas bateu Para o gol Pegou o goleiro O Wellington fez a defesa Finalização do Nicolas Apareceu bem Para bater Da entrada da área Aqui o toque Chega Novo Neymar Joga de verde O William Alves Joga de laranja A bola fica com o Neuer Dominou Perdeu Recuperação do novo Neymar Ele domina com a camisa Número 10 Acabou o campo Para ele Bruno A bola saiu Foi fora Chamada informação No campo de jogo Gabriel Milani Você Só para confirmar O goleiro do time do William Nesse momento É o João Com a número 12 E o capitão Do time do novo Neymar Está ali com a camisa Número 0 É isso mesmo É o Griezmann Camisa número 0 Está jogando Na equipe do novo Neymar Então está bom O Griezmann É o capitão Camisa número 0 O lateral vai ser cobrado O lateral na ponta A bola passa por todo mundo Briga pela bola Aqui O Lucas A bola sobrou de novo Na intermediária Contra a golpe Bola para a equipe Do William Alves A batida Para o gol Foi fora Luiz Otávio finalizou O goleiro meteu para fora A bola saiu É tiro de canto Escanteio Arbitragem Marcou o escanteio Vai ser cobrado É bola para a equipe Do William Alves Fazer a cobrança Isadora mandou direto Para o gol William Alves Tentou o gol A bola passou Passou na cara do gol Não tinha ninguém Para tocar nela A bola saiu O último toque Foi do time do novo Neymar A bola saiu É lateral Lateral já foi cobrado Novo Neymar Briga pela bola Toca na bola A bola saiu Foi fora Sai a bola Lateral O árbitro está marcando Lateral Marcos Almeida O árbitro do jogo Deu uma falta E Milani Deu falta agora No primeiro momento O pessoal ficou pedindo Lateral ali no time do novo Neymar Mas o árbitro já havia assinalado Infração Vem de novo o William Alves Será que põe na gaveta? É o William Alves Vai para a bola Vai para a falta O Matheus Também joga Está falando que o Griezmann Vai fazer o gol É ele que vai meter a bola na rede Está acompanhando a nossa transmissão Tem dois jogadores na bola ali O Luiz Otávio 13 E o O William Alves Aqui a falta Batida para o gol Foi fora Deu desvio A bola saiu Quase Quase o gol Tira um passo ali Do jogador da equipe Do time do Do William Alves Mas acho que não deu desvio não Deu sim Escanteio É isso Milani Gigante Mais uma vez fez a defesa Mandou para escanteio Aqui escanteio já foi cobrado A bola ficou com o William Alves Dominou Saiu com o bola e tudo A bola saiu Foi fora O Griezmann fica com a bola Vai cobrar o lateral Vai colocar a bola no ataque Lançou a bola para o novo Neymar Chegou com ele a marcação Estava correndo ali o novo Rodrigo Raio A bola saiu Foi fora O novo Rodrigo é o raio do Real Madrid Ele é um dos destaques Da Champions Joga com a camisa do Real Foi revelado pelo Santos Futebol Clube E aqui representado pelo novo Rodrigo Camisa número 12 A bola saiu Foi fora A arbitragem marcou Do lateral Bola para a equipe Do time do novo Neymar Fazer a cobrança Lateral cobrado O jogo não para Bola na ponta Batida direto para o gol Pegou o goleiro Vitinho finalizou João fez a defesa Eu falei para o pessoal Ficar de olho no Vitinho Ele bateu para o gol quase Ele marcou aí em Milani João também Os dois goleiros Sendo os personagens do espetáculo Até esse momento Está amadurecendo o primeiro gol Bruno Mendes É está amadurecendo o primeiro gol O pessoal acompanhando aqui O Renan Antes que a Isadora vai fazer o primeiro gol Está na live Alô Renan Está acompanhando a gente Coloca agora Qual a cidade que você acompanha Luiz Otávio Mateu cruzado Para o gol Na trave A bola não entrou A bola saiu Foi fora Uma bomba Do camisa número 13 Luiz Otávio A bola saiu Foi fora Agora vamos fazer o seguinte Pessoal aqui na live 16 mil pessoas Acompanhando a gente Lateral cobrado Bola na entrada da área Tira a zaga da equipe Do novo Neymar Aqui Neuer domina Coloca a bola na frente Lucas chega na marcação Põe a bola para fora Agora o pessoal vai colocar aqui A cidade que está acompanhando A nossa transmissão Interagindo com a gente No YouTube Aqui a bola fica dominada O Enzo Lançou Bateu direto para o gol Pegou o gigante Fez a defesa Não deu rebote Fez a defesa Aqui o Paulo está em Cuiabá Acompanhando a nossa transmissão Está acompanhando a nossa live Aqui acompanhando A nossa transmissão A batida cruzada Para o gol gigante Pega o goleiro Lança a bola no ataque Lança a bola na ponta A bola saiu Foi fora A Mariana Monteiro Está em Portugal Acompanhando A live O Neymar Júnior São José dos Campos Está ligado Acompanhando a transmissão Está acompanhando a live Pessoal aqui Mandando Mandando A A A mensagem Olha a bola na trave O Gabigol Está em Vitória No Espírito Santo Acompanhando a transmissão Aqui O pessoal está interagindo E acompanhando a nossa live Aqui pega a bola O gigante Faz a defesa O goleiro Camisa número 12 Sai jogando Número 11 Tira a bola dali Pois não Milani A galera que está acompanhando a live De vez em quando Deixa eu ver o gol Aqui a batida Para o gol Gol Luiz Otávio Camisa número 13 Pegou de primeira Meteu a bola na rede Balançou Fez um golaço Aqui Luiz Otávio De primeira Do jeito que a bola veio Ele mandou na rede Olha o gol do Luiz Otávio Que pintura Que golaço Luiz Otávio 1 a 0 Luiz Otávio Marca O time do William Alves Está na frente aqui Milani Chegava bem a equipe Do time do William Indo para o comando de ataque O gigante Pegou todas Mas essa aí Foi na gaveta Luiz Otávio Para fazer 1 a 0 Para o time do William O João Gabriel Está em BH Acompanhando a gente Aqui é falta O William Alves Ajeita aqui no círculo central É ele que vai para a batida 9 minutos e 30 Jogados desse primeiro tempo Você está no canal Segue o jogo Pode se inscrever Mandar mensagem Compartilha com os amigos Com a família Para acompanhar a nossa transmissão Está próximo a bola também O Enzo Camisa número 8 A falta é para a equipe Do time do William Alves Está ganhando o jogo De 1 a 0 Enzo Enzo para a bola O William Alves Bateu direto para o gol Foi fora Encobriu Saiu a meta Bola passou pelo gigante Sai A bola vai fora Lançamento no ataque A bola saiu Foi fora É bola para a equipe Do novo Neymar Saiu jogando no campo De defesa Você acompanhando as imagens Do Ricardo Bueno Com o Val Lopes Com o nosso do Neves Com toda a nossa equipe Interagindo com você Também aqui nas redes sociais Hein Já 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 Teremos mais jogos Aqui para você Luiz Otávio Domina Faz a finta Chega o primeiro Chega o segundo Luiz Otávio Fica com a bola Domina com a camisa Treze Passou na ponta Batida Para o gol Foi fora Gustavo meteu a bola Para fora A bola foi fora Bola saiu Linha de fundo Bola para o goleiro Sair jogando O goleiro Que é o gigante Quero falar que daqui a pouco Tem o desafio X1 Seis por seis minutos O Gelli Vai enfrentar O sósia do Bellingham É Já já Aqui em extrema O sósia do Bellingham Está aqui Hein Vai jogar contra o Gelli Nesse importante Desafio de X1 Aqui no Sebastião Camanduce Teremos também O segue o jogo Contra a tropa do Raio Mais uma partida Aqui ao vivo Para você acompanhar Mais um jogo Dessa programação Festiva Aqui em extrema Aqui a bola sai O lateral Bola para a equipe Do Willian Alves Fazer a cobrança Pega a bola Por aqui O camisa número nove Que é o Gustavo O jogo está parado aí Milani Parou porque Porque parou Para a rapaziada Daquela amarrada Na chuteira Todo mundo correndo Brigando bastante O camisa de número doze Ali do time Do novo Neymar Vai precisar Amarrar os cadarços O novo Rodrigo Laperal Para a equipe Do Willian Alves Aqui o lateral Já foi cobrado A bola Vem no ataque Domina a bola Por aqui João Pedro Tenta jogar A bola foi escapulindo Dele Saiu Foi fora O Miguel Andrade Está no Canadá O Emerson Está em escada No Pernambuco O João Pedro Trevisan Está em Ribeirão Preto Acompanhando a gente Foi quem tirou Colocou a bola Para fora A bola saiu A lateral Bola para a equipe Do Willian Alves Fazer a cobrança O goleiro João Lá do outro lado Está só olhando o João Já já Eu quero saber Do Milano E se ele ainda está lá Lateral cobrado Gigante tira Volta no rebote Chega o Neuer Tira a bola Tira a bola dali Tira Sai jogando no campo De defesa o Neuer Ele sai jogando Fica com a bola Domina com a número 2 Lança a bola no ataque Tentou o passe A bola ficou na intermediária Rouba a bola A batida direto para o gol Foi do Lucas A bola ficou na marcação Corre atrás da bola Aqui o William Alves A bola fica dominada Fica presa na intermediária Domina a bola Aqui o camisa Número 11 Quero o Guilherme Caiu Pediu a falta Arbitragem marcou Mandou jogar Pois não Milani Agora o Wellington No gol do time do William Ah trocou o goleiro Sim Aqui a bola foi batida Griezmann bateu para o gol Deu desvio A bola saiu Foi fora Sai A bola vai fora Escanteio E olha aqui o Henrique Mota Meu amigo Henrique Mota Foi jogador de futebol profissional Faz um trabalho sensacional No projeto H5 Lá no campo do Legionário Embragança Paulista Está aqui o Henrique Está comandando a garotada Do William Alves Nesta tarde Aqui o lateral Já foi cobrado A bola fica na intermediária Domina a bola por aqui A batida Vitinho mandou direto Para o gol Pegou o goleiro Wellington fez a defesa Saiu jogando com o Lucas Sai jogando no campo De defesa Aqui o lançamento Vem no ataque A bola fica na intermediária Domina a Neuer Faz a finta do primeiro A finta do segundo Leva a bola no ataque Neuer tentou A jogada individual A marcação chegou com ele Bate na bola Coloca a bola para fora O Griezmann Colocou a bola em lateral O pessoal está reclamando Aí com o árbitro Milani Pediu falta Mas só na bola O professor vai marcar agora O arremesso manual Para a equipe do time do William O Pedro Lucas Moreno Está no Rio de Janeiro Acompanhando a gente A galera em Petrolina Também ligado Jolina Maria dos Santos Acompanhando a transmissão Aqui a batida Para o gol gigante Defendeu Pegou o goleiro Tentou um voleio Ali o Gustavo O goleiro fez a defesa Jogada acrobática A defesa do goleiro Aqui a batida Para o gol gigante Bateu Wellington pegou Tentou surpreender O goleiro do time Do novo Neymar Fez a defesa O goleiro lá do outro lado Por isso que o pessoal Estava pedindo o gigante Na linha Aqui Gustavo Domina Faz o passe De calcanhar Tentou a finalização Era o Luiz Otávio A bola saiu Foi fora Sai A bola vai fora A bola saiu Foi fora Você acompanhando Olha a habilidade Olha o passe Olha o encaixe Dessa bola Lançamento No ataque A batida Para o gol E a defesa Do goleiro Fez a defesa Ali O gigante Que é um gigante Mesmo Nas traves Aqui lançamento O William bateu Para o gol Pegou o goleiro Que bola Do William Alves Que defesa Do gigante A bola saiu Foi fora O William Alves Tentou o gol A bola saiu Linha de fundo É tiro de canta Escanteio Bola para a equipe Do William Alves Escanteio cobrado O William passou Lançamento na área Batida do Gustavo Ficou na marcação Voltou Saiu o gigante Sai do gol Faz a defesa Lança a bola No ataque Sobe Lucas de cabeça O William Alves Pé de bola Domina no ataque A finta caiu Enzo é falta Falta em cima Do Enzo Jogadaça E você vem Do lance A batida Para o gol A finalização O árbitro Deu a falta No Enzo E você viu O lance Do William Alves O William Alves Domina Escorregou Chegou na marcação Dele o Neuer Tira o perigo Dali Sai jogando Vitinho Pede na ponta É para ele Domina Camisa número 7 Vitinho Faz a finta Tem o novo Neymar Do lado Não passou A bola ficou na intermediária Batida para o gol A bola saiu Foi fora Sai A bola foi fora Linha de fundo É bola para o gigante Saiu jogando Saiu jogando Luiz Otávio Já pegou a bola dele Já domina Domina com a número 13 Tocou A bola para trás A batida para o gol Pegou o goleiro Pega a bola por aqui O gigante Camisa número 11 Lança a bola no ataque Dá o estourão Fica com a bola aqui O Wellington Ele lançou a bola no ataque A bola era para o Nicolas Camisa número 14 16 minutos 30 segundos Já estamos por conta Desse encerramento Do primeiro tempo Dá tempo de mais um ataque Do time do William Alves O passe Era do Enzo A bola ficou na marcação A bola saiu Foi fora Lateral vai ser cobrado Bola para a equipe Do William Lateral cobrado O William Devolveu a batida Para o gol Pegou o gigante Ele lança no ataque Faz o contra-golpe Deixou a bola para o Neuer Colocou na frente Tentou a finta A marcação com ele O Wellington Colocou a bola para fora A bola saiu Arbitragem Marcou Deu Escanteio 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 Vai ser cobrado Na peça ofensiva No ataque da equipe Do time do Neymar A cobrança para o gol A cabeçada foi fora Você falou bem Bruno Já passamos aqui Dos 15 minutos Que teríamos A princípio Mas o professor Quer jogo É E aí O nosso querido Novo Rodrigo Raio Meteu a cabeça A bola foi fora Você acompanhando de novo O cruzamento para a área A cabeçada do novo Rodrigo A bola saiu Sai A bola vai fora Quero mandar um abraço Aqui para o nosso querido Amigo do Lustosa Opa Está acompanhando a gente Grande Do comandante Também da equipe Futebol O Zadio Alegria Acompanhando a live Aqui a bola vem na ponta Lançamento no ataque Passa a bola Para todo mundo Olha o Griezmann ali Capitão do time Tentou dar um chapéu nele O Gustavo Ele falou aqui Não A bola chega dominada Com o Neuer Bateu direto para o gol Wellington Sensacional Que defesa O goleiro fez a ponte Colocou a bola para fora A bola saiu É escanteio Vem para a cobrança O Vitinho Cobrou o escanteio Colocou lá dentro A cabeçada para o gol Do Griezmann Pegou o Wellington O Wellington pega o goleiro Olha a finalização do Neuer A batida para o gol O Wellington fez uma defesaça aqui Nesse final Finalzinho de primeiro tempo Aqui a arbitragem Marcou Deu novo escanteio Para a equipe Do novo Neymar O Vitinho pega a bola Aqui com a número 7 Mas a bola é para o time Do William Alves O William Alves domina O camisa número 10 Vai sair jogando Ele tenta o passe A marcação chegou com ele Dominou só na bola Brigou Ganhou Ganhou Aqui o passe Foi na ponta A bola era do Vitinho Tentou o passe aqui no ataque A marcação chegou O pessoal está perguntando aqui Até quando Primeiro tempo Aqui a finalização Para o gol Fez a defesa O William O jogo está bom Ele sai jogando com a Isadora Isadora domina Domina com a número 5 O jogo está parado Aí Milano É isso Ficou sentindo ali O jogador da equipe Do William Alves Eu vou ver se eu consigo Perguntar para o professor Aqui se mudou alguma coisa Porque já passamos Bastante dos 15 Propostos aí Para a primeira etapa Mas ele quer jogo Por enquanto 1x0 Para o time do William Gol marcado pelo Luiz Otávio É O Luiz Otávio foi quem Marcou o gol Você acompanhando De novo o lance aqui A batida do Luiz Otávio A bola foi no barbante Foi na rede Ele marcou o gol aqui Luiz Otávio O nome do gol Marcou Balançou a rede Pessoal acompanhando a gente Game Explore Na Suíça Acompanhando também A nossa transmissão Pessoal lá na Europa Acompanhando a live Da equipe segue o jogo Você pode Ir lá no sininho Se inscrever Compartilhar Mandar para os amigos Enfim Um sábado à tarde Agradabilíssimo Aqui em extrema Aqui domina a bola William Alves Sai jogando Camisa número 10 Bateu direto para o gol A bola foi fora A bola saiu É bola para o goleiro Sai jogando Gigante sai jogando Com o Neuer Marcação dupla Em cima dele A bola volta Gigante sai do gol Faz a defesa O jogo não para O campo é curto Lança a bola no ataque Zadora Vem na proteção Colocou a bola para fora A bola saiu É escanteio É bola para a equipe Do Novo Neymar Confirmei com ele O Vitinho estava marcando A bola saiu Foi fora Pois não 20 por 20 Vai ser o tempo Dessa partida Então tá bom 20 por 20 Aqui o escanteio Vai ser cobrado Vem Vitinho Para a cobrança Levantou lá dentro Trisador Sobe de cabeça Põe a bola para fora Bola saiu Bola saiu Foi fora Mais um lateral Para a equipe Do Novo Neymar Lateral cobrado Raio cobrou Colocou lá dentro Para o Neuer Pega o goleiro Wellington Agora sim Arbitragem termina O primeiro tempo Gabriel Milano E os seus convidados Eu quero ouvir O Novo Neymar No detalhe da emoção Vamos primeiro Com quem está vencendo William Alves Está chegando aqui Com a gente William parabéns Por esse primeiro tempo Vocês agredindo bastante Apesar do gigante Estar fazendo boas defesas Lá vocês estão vencendo Por 1 a 0 O que falar desse primeiro tempo Ah foi bom né Ter que Ter que dar mais guerra Ter que lutar mais Ter que Está bom O primeiro tempo E agora O que vai fazer no segundo Ouvir o que o professor Tem para falar Qual vai ser a proposta Continuar indo para cima Sim Está certo então Vai lá ouvir O que o treinador Tem para falar Vamos lá do outro lado Ver se a gente fala Com alguém também Bruno Mendes Legal Está aí o Gabriel Milano E se movimentando Aqui no cup de jogo Enfim Para interagir Com seus convidados Também nesse final De primeiro tempo Enquanto isso O Giovani Silveira Está batendo uma bola Petecando uma bola Mostrando muita habilidade O nosso Gil Hein O O do Neves É Vou te falar uma coisa Importante O nosso treinador Das escolinhas de base Bruno No São Paulo Futebol Clube Perder o novo Neymar Primeiro tempo Bastante difícil O Gigante precisou Trabalhar bastante O time deles Conseguiu chegar Algumas vezes Você tentando Cadenciar ali O jogo O que você tem Para falar Dessa primeira etapa Cara Na primeira etapa Não estava conseguindo Ter a saída de bola Muito eficiente Estava tendo muito Em bolo aqui atrás Foi dificultar Na vida do Gigante O Gigante O Gigante fez Velha defesa Mas bola para cima Buscar nesse segundo tempo Porque a vitória Vai ser nossa Tá certo Então falou com a gente Aqui o Griezmann Está bem cansado Que foi pegada Essa primeira etapa Daqui a pouquinho Mais 20 minutos É mais 20 minutos Eu acho que o juizão Do jogo aí O Marcos Almeida Gostou do jogo Gostou do que viu Na primeira etapa Por isso que ele Foi aí E deixou a bola rolar Nos 20 minutos Foi muito legal Esse primeiro tempo Uma correria tremenda Para você que acompanha A nossa transmissão Aqui direto Do Sebastião Camanducci Na cidade extrema Já já tem o desafio Do X1 É o Gelli Contra o sócia Do Bellingham O Bellingham Ricardo Bueno Aquele da seleção Na Inglaterra Do Real Madrid Aquele cracaço De bola O sócia dele Está aqui hoje Está aqui em extrema Você que está Próximo aqui Em extrema Venha Acompanhar Na nossa transmissão Venha Acompanhar a live E olha que romântico Aqui ó O Pedrinho Joãozinho Santos Te amo Griezmann Declaração de amor Aqui na live Vem o Milani É e agora A gente está aqui com ele Felipe Toys Novo Neymar Primeiro tempo Bastante difícil né Neymar Vocês tentando passar Pela marcação Do time do William Alves O que a equipe Precisa fazer agora Nessa segunda etapa Para quem sabe Tentar virar o jogo É jogar com raça Determinação E eu penso assim Mesmo se você estiver cansado Dá o seu máximo Para você conseguir ganhar E a criançada Que veio assistir aqui A garotada Está querendo ver vocês Tirar a foto Eu vi que você estava Dando autógrafo ali Como é que você se sente Já desde pequeno Assim já sendo famoso No mundo da boleiragem É muito legal saber Que as pessoas gostam de mim No meu conteúdo Que eu faço Está certo então É muito legal isso Maravilha Vai lá ouvir as instruções Então do produtor Galera Está nesse pique aí Bruno Mendes Está legal O Jamison Henrique Está mandando assim Manda um salve aí Estou acompanhando O Pedro está falando O gigante é na linha A Josefa Giuliani Diz que o gigante é linha Viu Milani Dá um toque aí No pessoal para colocar O gigante na linha A Luciana Ferreira Em Itaboraí Acompanhando a gente O Iago Pedro Está perguntando Quem está ganhando o jogo Aqui o time do William Alves Está bagunçando 1x0 Contra o time do Novo Neymar Está acompanhando O Luan Silva Perguntou o tamanho do Griezmann Milani Você mediu aí ou não? Ele é quase do teu tamanho Milani Eu acho que ele é um cadinho maior que eu A garotada Não sei o que estão tomando Desde muito jovem Já estão espichados É um pouquinho naquele Fernando biológico Aquele fermento biológico Milani Eu acho que é mais ou menos Por aí Na nossa época A gente demorava um pouquinho Mais para crescer Não é Milani É verdade Agora a molecada Já está despontando Então está bom Já já o Calabreso Está aqui também Está aí o Calabreso Não Vai entrar no segundo tempo Será? Será que o Calabreso Vai apresentar aqui Vai participar Da nossa live Eu estou só esperando Eu quando cheguei vi ele aqui no vestiário Vi ele aqui no vestiário Para você acompanhar a nossa transmissão Bom Aqui o pessoal está acompanhando Aí você está acompanhando o pessoal tirando foto É o Luizinho e o Iago É o Luizinho e o Iago Que estão aqui tirando foto Pessoal aqui que conhece aí os meninos Sempre acompanhando as redes sociais Sucesso Nas redes sociais Sendo ali Procurado por todos os amigos Torcedores aqui em extrema Você acompanha aqui o Val Lopes Bruno O Val Bieri já trouxe o Grisma Que já mostrou O tamanho do Grisma aqui E o gigante é o goleiro É isso, ô Milani? É, falando em altura Em tamanho Eu estou aqui com o gigante O personagem dessa primeira etapa Você trabalhando bastante Defendendo Tem gente que está pedindo para você jogar na linha Galera que está na nossa gigante audiência O que você tem para falar dessa primeira etapa aí Onde você precisou aparecer bastante? A primeira etapa foi um grande jogo Nossa equipe conseguiu fazer um bom resultado Infelizmente numa falha ali Um erro que acontece A gente tomou um gol Mas bora para a segunda etapa Que eu acredito na minha equipe E nós possamos virar esse jogo Como é que é o treinamento de vocês aí Desde as categorias de base Fundamento Tem que ficar de olho As instruções são passadas para vocês Chegar aqui E é claro Se divertir Mas jogar bola também Então, na verdade Nem goleiro eu sou, né? Tipo, eu jogo na linha Só que aí eu estava sem goleiro E me chamou para aventurar E eu treinei Meu pai me ajudou Eu fiz uns treinos lá Meu pai também joga no gol E eu consegui ir lá treinar E vou confiar agora na minha equipe E nós vamos virar esse jogo Tá certo, então Nem goleiro é E está pegando tudo Imagina se fosse, viu, Brunão? É, o Luizinho e o Aladim Já interagiu com a gente Já ficou de olho Na nossa live Pode participar com a gente E acompanhar A Verônica Thiago Diz que vai virar 2x1 o jogo João Pessoa na Paraíba O Pedro Henrique Diz que é fã do gigante Gigante na linha Acompanhando a nossa transmissão Acompanhando a nossa live Aqui direto de extrema Corinthians Bravo Olha o pessoal do timão aqui, ó Acompanhando a nossa live O Coringão sempre, sempre Corinthians Pessoal acompanhando a nossa live Hoje sem o do Lustosa Dá para meter um Coringão, né? Se o Lustosa está aqui Ele já entra Já canta o hino do Corinthians Já faz aquela festa Toda, né, Neves? Ah, nosso guerreiro do Lustosa Acompanhando a transmissão Representante da fiel torcida No nosso canal Sempre acompanhando a gente O Guimarães está falando Calma, Calabreso O Arthur Tavares Salve Está acompanhando a live aqui, ó Está acompanhando a nossa transmissão Pessoal interagindo com a gente Já batemos quantos? Quantas pessoas simultâneas aí online? Informa aí, né? 17 mil, é isso? Todo mundo acompanhando a transmissão Aqui direto da cidade extrema Acompanhando do portal de entrada Do sul de Minas Gerais Acompanhando a nossa transmissão Bom, aqui os times já voltaram Para o segundo tempo O que você me conta de novo aí, Milani? Inversão agora, Mesta Segunda etapa O time do Willian ataca Para o lado esquerdo E do outro lado O time do Novo Neymar Para o lado direito E o Gigante vai tentar aprontar no começo aí, ó Bom, aqui o Gigante bateu direto para o gol Busca a bola no Novo Neymar É o Felipe Toys em campo aqui, ó Ele falou que tem que dar o máximo para buscar esse resultado Vale, vale a vitória aqui direto da extrema O Willian Alves domina Passa a bola na ponta Tocou para o Enzo Para o gol Gigante saiu no carrinho Meteu a bola para fora No que dominou o Enzo Para meter a bola no barbante O Gigante saiu Meteu a bola fora Aqui o Lateral vai ser cobrado A Isadora Já cobrou para o Ilian Alves Levou no fundo Caiu A bola saiu Sai a bola É para o Gigante sair jogando no campo De defesa Ele lança a bola no ataque Tenta o passe Olha o Brutus por ali A bola chegou dominada pelo Vitinho Tocou a bola no Novo Raio O Rodrigo fez o passe A bola sobrou com o Enzo Dominou Enzo Levou na ponta Cruzamento Para o gol Tirou o Griezmann Tira a limparia Sai jogando na intermediária Lança a bola para o Brutus Sai do gol goleiro Fica com a bola aqui O Camisa Número 12 O João É quem está no gol Nesse segundo tempo Para a equipe do Ilian Alves Aqui o passe A bola fica dominada Domina a bola Sai jogando no intermediário Gui toca A bola no Lucas Volta A bola na Isadora O Henrique Mota Está mexendo o caldo Está mexendo no seu time Está mexendo doce Aqui o treinador A batida de longe Para o gol do Lucas A bola foi fora A bola saiu Foi fora O Henrique Mota É bom de mexer o doce Aí viu Milani Pois é Está movimentando bastante Agora o pessoal Está pedindo a bola Porque essa foi longe A galera está aquecendo Aqui para os próximos jogos Mas ela já está com o gigante O pessoal está perguntando Se o Messi está aí O Messi eu não sei Mas o Giovanni Silveira Está em Lançamento no ataque Bola para a equipe do Novo Neymar Bola para o Brutus Brutus dorme no afim Bateu para o gol Bateu para o gol lá dentro Gol É do time do Novo Neymar Brutus camisa número 6 Ele foi levando no lançamento do gigante Na força física No domínio e no peito Colocou a bola lá dentro Balançou um tiro Um passo A bola no fundo da rede Brutus camisa Número meia dúzia 2 e 30 Segundo tempo Deixou tudo igual Gol do Brutus É o Milani O Popeye não veio Mas o Brutus marcou E uma característica Que vai ser utilizada Na segunda etapa A força do Brutus Tanto no chute Quanto para fazer aquela pisada Que no futsal A gente chama de pivô Conseguiu no comecinho Da segunda etapa Deixar tudo igual Um para o time do Novo Neymar Um para o time do Willian Aqui a bola vem dominada Sobra na ponte Lucas faz o passe Lançou no ataque A batida para o gol Gigante Pegou o goleiro Rebote e voltou A batida foi fora O Adrian Mano a mano Mandou para o gol A bola não entrou O goleiro pegou Gigante defendeu Ele lança de novo A bola no ataque A bola passa por todo mundo Sobra dominada Com Luiz Otávio Dominou Fintou o primeiro Fintou o segundo Chegou a marcação Tirou por ali O Novo Rodrigo O Novo Raio A bola sobrou com a Isadora Toca mais atrás Faz o passe Lucas domina Passa no Willian Alves Brutus vem para a dividida Bola fica dominada Na ponta Para a equipe Do time do Willian Alves Novo Raio Chega Briga com a bola O Novo Rodrigo Toca A bola no Vitinho A bola saiu Foi fora Sai A bola vai fora Bola saiu Foi fora Não O jogo da tropa do Raio Versus o Segue O jogo É depois Pessoal do Do História Marketing Acompanhando a gente Aqui na transmissão É o próximo jogo Aqui tem mais um jogo Tem mais um desafio Do X1 Depois é o jogo De fundos Aqui No Estádio Sebastião Camanduce Aqui na Cidade de Extrema Pessoal acompanhando a gente Diz que a turma do Neymar Chegou aqui na live É O Novo Neymar Já tem as Neymar Zets Que beleza Vou te falar uma coisa Milani Esse pessoal Está famoso Milani É o Novo Neymar Dentro e Fora dos Gramados Bruno É Estou te falando Fala para o produtor Que o menino está Com a bola do jogo Está com a bola toda E segue o jogo Aqui a bola vem na ponta O passe para o Adrian Na hora da finalização Chegou a marcação Griezmann tirou a bola dele Voltou a bola para o goleiro Você acompanhando a transmissão Aqui direto do Sebastião Camanduce Sai jogando Griezmann Luiz Otávio Vem na marcação Aí a briga é boa Luiz Otávio Usou o corpo A bola vai sobrar para o goleiro Sai do gol gigante Bate para o campo de ataque A bola saiu Foi fora E o Henrique está andando De um lado para o outro Aqui o nosso Henrique Mota Projeto H5 Lá no campo do Legionário Em Bragança Paulista Revelando talentos Bragança Paulista e Extrema São bem próximos 25 quilômetros De distância Então pessoal Aqui tanto no sul de Minas Quanto em São Paulo Na divisa dos estados Acompanhando a gente E o Henrique Mota Faz um excelente trabalho também Aqui a bola sai jogando Brutus Vem na marcação Domina a bola Camisa número meia Do Zé Brutus Levou na frente Na hora da batida Chegou Colocou a perna ali O Lucas Colocou a bola para fora A bola saiu Arbitragem está marcando Bola para a equipe do time Do William Alves É isso Milani? Perfeitamente Vai sair jogando No comando defensivo Agora com o placar igual Vai ter que ir para cima Se quiser vencer a partida O Eduardo Henrique Está pedindo um salve As Neymar Zets Também aqui estão ligadas Acompanhando A nossa transmissão O pessoal está falando Aqui Eu sou Neymar Zets Está acompanhando a live É o pessoal está impossível Aqui hoje Nesse sabadão Aqui do Amina Sai jogando A vibe é positiva Viu Do Neves Como diz a garotada A vibe é boa Aqui o novo raio Tenta o passe O novo Rodrigo A bola chegou na ponta Lançamento Para o Luiz Otávio Colocou na frente A marcação Chegou com ele Chegou com ele O Grisma A bola saiu Gigante que é a bola É lateral Bola para a equipe Do William Alves Fazendo a cobrança Isadora vem para a bola Cobrou lateral Subiu de cabeça Tirou a marcação Rebota e volta A bola fica na intermediária Brutus Brutus dominou Levou a finta Camisa número meia dúzia Tentou a batida Para o gol A marcação chegou Ele vai limpando Todo mundo Tocou mais atrás Na hora do chute A bola saiu Tocou por último No jogador Que era o Nicolas Sai A bola é lateral Para a equipe Do William Alves Fazer a cobrança É A bola saiu Lateral já foi cobrado Aqui domina A bola na ponta Coloca a bola no ataque Tenta a jogada O camisa número 11 Que era o Guilherme A bola ficou para o goleiro Sai do gol João Toca a bola de lado Sai jogando no campo de defesa Lucas faz o passe Recebe O Adrian Camisa número 4 Lança a bola no Luiz Otávio Tentou o passe É para ele Dominou Encarou a marcação Chegou ali o novo Neymar Tira a bola no campo de defesa Ele tira Toca a bola no ataque Faz o passe Deixou a bola no Brutus Deixou a bola no Brutus Brutus chega na marcação Luiz Otávio com ele Calma Calabresu Aqui o passe Veio na ponta Domina a bola Por aqui o Griezmann Griezmann dominou Tabelou Tocou a bola no novo Rodrigo Novo Raio A bola chegou na ponta A marcação chega O último toque do camisa Número 3 O Lucas colocou A bola para fora A bola saiu Foi fora Sai a bola lateral Lateral Bola para a equipe Para o time da equipe Do novo Neymar Fazer a cobrança Todo mundo acompanhando a gente Aqui ó Manda um salve Juan Amaral Acompanhando Dudu Acompanhando a transmissão Aqui lateral cobrado Bola no ataque Vai entrando Tirou o zagueiro de cabeça Tira a bola dali O rebate voltou O Brutus Bateu cruzado Bateu para o gol A bola saiu Marcação está apontando O árbitro está pegando Uma falta aí Milani Dividida forte O Griezmann fica sentindo Ali junto com ele também O camisa número 9 Do time do William O Gustavo Eu fiquei com a impressão De que ele marcou falta Para o time do novo Neymar Em cima do Griezmann Pelo jeito que o Brutus Pegou a bola É isso mesmo É isso mesmo E aqui o pessoal Está interagindo com a gente Está querendo chamar Aqui no Bet Pessoal acompanhando Aqui é o novo Neymar Diz o Gabriel Que não é o Milani O Caio Eduardo Mandou medalhas O Matheus Felipe Está difícil né Matheus Não posso falar O que você digitou aqui A Thalita Thalita da Silva Fala fácil Quero ver ganhar Ganhar Mano a mano Mano a mano Com o novo Neymar Está aqui ó Tem rivalidade já em campo Mariano Gabriel Vai novo Neymar Acompanhando a transmissão É o pessoal aqui ó O João Luiz Melhor narração Que eu já vi Manda um salve Falta batida É para o gol lá dentro Gol Do gigante Gol do time do novo Neymar Gigante de falta Tira um baço Bola no fundo da rede Balançou Balançou a rede Gigante Uma falta bem batida O árbitro autorizou Ele soltou Um petardo Olha a bola do gigante Na rede Marcou o gol Fez dois a um Gigante marca O time do novo Neymar Já virou aqui Em Milani Ele está resolvendo Bruno Mendes Está pegando tudo Lá no gol E foi para o ataque Fazer o da virada Gigante Que não é goleiro Mas está fechando o gol Foi para a linha E fez o segundo Dois para o time do novo Neymar Um para o time do Willian É Aqui o Gabriel Carvalho Diz que o time do novo Neymar Vai vencer Aqui a falta para a equipe Do time do Willian Alves A falta vai ser cobrada O Enzo está por ali Para a bola O gigante organiza a marcação Três homens na barreira A falta vai ser cobrada O pessoal tinha falado Que o Bruto ia fazer o primeiro gol Mas ele bagunçou É no segundo tempo O Willian Alves Para a falta Deixou para o Enzo Bateu para o gol Pegou o goleiro Espalma gigante Faz a defesa o goleiro Ele fica com a bola Fica com a bola no campo de defesa Gigante fica com ela Faz a graça Faz a embaixadinha de cabeça Jogou para o alto Meteu a cabeça na bola Cuca legal Bate direto Lança a bola no ataque Deu rebote Brutos Dominou Bateu para o gol Pegou o goleiro Duas vezes o João Na primeira Ele pegou e deu rebote Na segunda Ele abraçou ela E ficou agarradinho Ali no gramado Milani É também vai segurando Olha o Brutos Bateu direto para o gol Deu uma injeção na bola Meteu um bico na bola Mas foi de dedão Essa aí hein Milani Está indo do jeito que dá Ele tem força no pé E está sendo a melhor jogada Do time do novo Neymar Nesse segundo tempo É mandar um salve Aqui para o Brian BR Acompanhando a gente O Alisson Primo Comandou o gol Aqui comemorou É comemorou o gol Ficou na torcida Aqui comemorou o gol Acompanhando a nossa transmissão O Alê Souza Acompanhando Mandando uma live Aqui mandando um salve Está ligado Aqui com a gente Na transmissão do canal Segue o jogo Aqui Lucas Domina Põe a bola no ataque Volta a marcação Novo Neymar Bate na bola Bola saiu Foi fora Sai a bola lateral Bola para a equipe do time Do William Alves Fazer a cobrança Você ligado Acompanhando a nossa transmissão No canal Segue o jogo Lateral cobrado Bola na ponta Passou por todo mundo A bola foi fora Gigante lança Bola no ataque Empurrou para o Brutos Saiu do gol João Brutos bateu Atropelou O goleiro Chegou Marcação Tira a bola dali Sai jogando A equipe do William Alves Enzo Tenta o contra-gope Colocou na frente Evitou a saída Bateu para o gol Gigante meteu A bola fora A bola saiu Escanteio Enzo para a bola Cobrou lateral Gigante Tira de suco Dá um tapa Na cara da bola Tira o perigo dali O rebote é do Brutos Brutos domina Bate para o gol Pegou o João O jogo é bom Nesse segundo tempo O jogo não para Doze minutos e trinta Aqui a batida do Brutos Em cima da marcação Bola bateu na marcação Saiu Foi fora Sai a bola Vai fora Queria destacar aqui Neves O público Muita gente O produtor falava O pessoal do canal Segue o jogo Sobre a presença de público É expectativa muito boa E está Público maravilhoso Aqui em extrema Pessoal acompanhando A nossa transmissão Canal Fute Vida Lá em Fortaleza Pessoal acompanhando a gente Um beijo Para a galera de Fortaleza Canal Fute Vida Acompanhando a gente Lá tem o Vozão Que é o Ceará Tem o Leão do Pici Que é o Fortaleza E tem o Ferrão Que é o Ferroviários Aqui a bola Vem na ponta Lançamento no ataque Novo Rodrigo Tenta de cabeça O jogo está parado A arbitragem já parou Marcou a infração O árbitro parou o jogo Marcou bola Para a equipe Do Inial E sair jogando no campo Por defesa Pessoal acompanhando A narração O Black mandou aqui Te amo narrador O Black Eu sou comprometido já Anota essa aí O Ricardo Bueno 13h37 do segundo tempo O Black mandou uma declaração De amor para o narrador Te amo narrador O Black Dona Tânia Belato Está lá em casa Assistindo a gente Acho que ela não vai gostar Muito disso aqui não Aqui a bola na ponta Batida para o gol A bola chegou na marcação Rouba a bola O Griezmann A bola saiu Foi fora Lateral cobrado Bola para a equipe Do Inial Fazendo a cobrança Lançamento na ponta A bola ficou na intermediária O do Neves Falou para a Tânia Não ficar com ciúmes Que é o que? Amor platônico Foi do momento Ah profissional Valeu Valeu Black Amor platônico aqui Do Black Acompanhando a live aqui Mandando um salve Para o narrador Aqui lançamento no ataque Sai do gol O goleiro Fica com a bola Faz a defesa O goleiro que é o João Ele sai jogando na ponta Deixa a bola por aqui Para o Gui Ele toca a bola por dentro Faz o passe no Enzo Volta a bola Na intermediária Domina a bola Aqui o camisa número 11 Que é o Guilherme Bateu para o gol Pegou o goleiro Lança a bola no ataque O gigante Ele bate A bola passa por todo mundo Sai Vai fora Bola saiu Foi fora O Milani Como é que está o Henrique Mota Aqui a gente Está ligado aqui Na transmissão Samuel Fernandes Todo mundo Acompanhando a live Acompanhando a transmissão O Lucas está tirando Um sarra aqui do Black Mas é tudo no bom sentido Viu Lucas Como disse o do Neves É platônico É só pelo momento É só profissional Está tudo certo aqui Viu Aqui a bola ficou No campo de defesa O lateral vai ser cobrado Para a equipe do Novo Neymar Lateral vai ser cobrado No campo de defesa Estamos chegando Na casa dos 20 mil Acessos aqui no Youtube Já se inscreveu Vai lá Se inscreve Fica com a gente Compartilha Tem muito mais futebol Para você hoje Nesse sábado Enzo Domina Coloca a bola no ataque Chega a marcação com ele O rebote volta Guilherme Domina Para o time do William Alves Toca Passa a bola na ponta Faz o passe Para o Enzo Chegou Tentou a finalização Roubou a bola O Nicolás Dá a bola na boa O William Alves Voltou por ali Caiu é falta Falta marcada Falta em cima do camisa Número 9 Falta em cima do Gustavo Aí o Milani Falta bem marcada E agora tem a chance A equipe do time do William Ele mesmo já pegou a bola Ele mesmo já pegou a bola Vai cobrar a falta O Ricardo Bueno Músico está aqui Está de um lado para o outro Com a câmera Não para A câmera do menino aqui Vou te falar uma coisa O músico está daquele jeito Hoje É falta Bola para a equipe Do time do William Alves Fazer a cobrança E hoje o músico Vai passar o cardápio Viu Neves Se é meia muzzarela Meia calabresa Hoje Aqui a falta Vai ser cobrada O filho da dona Tereza O Ricardo Bueno Falta batida Direto para o gol Foi fora Bola saiu Foi fora Tirou um baço A bola encobriu o gol Saiu Foi fora A linha de fundo Mas bateu bem O Enzo O Enzo bate bem na bola Milani Foi bem Mandou por cima Ali o gigante Acompanhou E aqui pelos lados Do time do William Troca de goleiros O João veio respirar Um pouquinho O Ellington Já abaixo das traves Isso O Ellington Entrou Foi para o gol Trocou Trocou Paulo Vitor Pereira Manda um salve Narrador Narrador Manda um salve Estou vendo aqui Em Castanheira Mato Grosso Eduardo Marcos Acompanhando a gente Adilson Campos Quer saber O placar está 2 a 1 Para o time do Novo Neymar Contra o time do William Alves Hoje ainda tem Segue o jogo Contra a Tropa do Raio É o jogo da tarde Aqui para você Acompanhar em extrema Mais jogos para você Aqui Griezmann faz a jogada Põe a bola no ataque Griezmann domina Faz a finta Toca a bola mais atrás Lança a bola no mano a mano Sai jogando o William Alves Griezmann roubou a bola dele Bateu para o gol em cima Na marcação Na finalização A bola foi fora A bola saiu Foi fora Sai a bola Vai fora O Jesus Cristo Salvador Está aqui na live Diz que o Gigante É um grande goleiro É O Black diz assim Estou apaixonado Porque o narrador da live É igual o Galvão Olha o que está te falando O Neves É Haja coração Aqui a bola fica para o Wellington Sair jogando o goleiro Ele vai sair jogando Sai jogando no campo de defesa Toca a bola Sai jogando com o William Alves O dono do time de laranja O William Alves Tenta a finta Chegou a marcação A batida para o gol Pegou o goleiro O William Alves é de Senador Amaral Está acompanhando aqui o pessoal Também do Sul de Minas Acompanhando a nossa transmissão Aqui direto do Sebastião Camanduce Mandar um abraço para o Sansão Grande ídolo aqui do Extrema Futebol Clube Aqui a falta já foi cobrada Domina a bola Enzo Bate para o gol em cima da marcação O rebate volta É da Isadora Ela toca Toca de novo Faz o passe Deixa a bola na intermediária Bruto chega na marcação O Neuer também está com ele Lançamento no ataque Fez a finta Gustavo caiu É falta nele Falta em cima dele E o Neymar Pai entrou Pênalti Ele deu pênalti É isso? Penalidade máxima para a equipe Do time do William E olha o produtor Entrou em campo Aí o produtor Pode isso Bruno O que o produtor está falando? Não sei Fala com o árbitro Aí o produtor Não pode Não pode O pênalti vai ser cobrado Aqui ó Pênalti vai ser cobrado Pessoal em Moçambique Acompanhando a gente Wesley Andrade Em Moçambique Acompanhando a nossa transmissão Aqui o pênalti vai ser cobrado Arbitragem marcou o pênalti Ficou caído o Gustavo Jogador de ataque Camisa número 9 O árbitro marcou o pênalti Olha o passe da Isadora O Gustavo domina O Nicolas chega com ele Opa O Nicolas fez o pênalti Viu? O pessoal está perguntando aqui É o Klaus que está pitando É o Klaus que está pitando? Não O pessoal está perguntando aqui Na live Milani Aqui Aqui é É pênalti Bola para a equipe Do William Alves Fazer a cobrança O William Alves Vem para a bola Vem para o pênalti O William Alves Bateu para o gol Pegou Pega o goleiro Pega o gigante E faz a defesa O William Alves Pegou Batida pro gol O goleiro pegou Fez a defesa Não deu nem rebote Essa aí hein Milani E sentiu a perna esquerda O William não vai dar pra ele não Viu Bruno Mendes Na hora da batida Já deu aquela fisgada Entra agora o camisa número 12 Gui O Pedricks está aqui acompanhando a gente Está mandando aqui um abraço O PV Lucas Acompanhando a nossa transmissão Beatriz Pereira Quer beijinhos para Portugal Acompanhando a nossa live Aqui a bola vem de novo na intermediária Domina a bola Enzo Toca a bola no Gustavo Gustavo dominou Fintou Levou na ponta Bola Saiu foi fora Os caras me mandaram uma mensagem Essa eu não posso ler Essa eu não posso ler O cara Esse aqui Tinha certeza que não era o Klaus Que estava apitando Aqui o jogo está parado Terminou Arbitragem apita Ao final do jogo Termina o jogo Time do novo Neymar Vence O time do William Alves Pelo placar de 2 a 1 Jogaço de bola aqui Todo mundo acompanhando a nossa transmissão Acompanhando a live Acompanhando O canal segue o jogo O time do novo Neymar Venceu mais uma 2 a 1 Contra o time do William Alves E você está com o cara do jogo Aí Milani Se tivesse o troféu O garotinho segue o jogo O Brutus com certeza Seria um grande concorrente Hein Milani É isso O Brutus dominou essa segunda etapa Só a bola nele Foi para cima Muito forte ali Para poder segurar E também fazer o gol de empate Que abriu o caminho Para essa virada Brutus O que falar dessa vitória Ah Eu só vou falar só Isso fala muito Faz pouco só Só isso Olha aquilo ali É só torcida Você acha que não vai tremer para a torcida Aquilo ali ó Não joga nada ó Só fala Fala muito Faz pouco Só isso que eu tenho para falar E agora comemorar com a rapaziada Agora que eu só comemorar com a imunação Tá certo então Cheio de marra Que o Brutus Um dos caras do jogo Hein Bruno É o Brutus Produtor Tá aqui Comemorando essa vitória Do time do novo Neymar Produtor Vocês saíram atrás no placar Mas eu vi que o senhor ficou à beira do gramado ali também Com o professor Henrique É Professor Henrique também Gesticulando bastante Mas vocês souberam ter a calma Organizar o time E conseguiram a virada O que falar dessa vitória Bom A gente sabia que os meninos que iam jogar contra a gente Tinha muita qualidade Muito toque de bola No primeiro tempo a gente ficou meio perdido Meio envolvido pelo toque de bolas dele E faltou uma referência Que era um camisa 9 Justamente para puxar a bola Eu tive a percepção disso E fomos felizes nessa mudança tática Colocar o Brutão lá na frente O Brutus Que foi feliz em duas jogadas Que concluiu em gol E quero parabenizar também Essa molecada daqui de extrema Senador Amaral Região Da Escolinha de São Paulo Jogado limpo Sem bater Sem apelar Sem xingar Tem que parabenizar essa molecada Certo? E também deixar um agradecimento em aberto aqui Para o Departamento de Esporte de Aceburgo Que nos concedeu a van Tem nos ajudado bastante Todos os meus agradecimentos E eu queria que você falasse um pouquinho rapidinho Sobre o gigante Porque ele nem goleiro é Veio para cá Fechou o gol E isso é legal a gente falar também Porque tem muitas vezes a molecada Que não se adapta em certa posição Às vezes quer desistir Mas é só a questão de você trocar E continuar no sonho O que você pode falar sobre isso? O gigante Ele tem 15 anos Foi conversado com Com o William antes Que era o organizador E o William também queria muito o gigante Nesse evento Porque o gigante fez parte Do canal MS2 Tem muita história A molecada aqui Todo mundo conhece ele Aí eu conversei com o William Para deixar ele ser goleiro O William permitiu Foi um acordo Entre as duas equipes antes O gigante aceitou jogar no gol Que não é a função dele E sinceramente Acho que ele achou Uma nova função para ele Jogou muito no gol Muito mesmo Muito, muito Maravilha Obrigado produtor Parabéns pelo evento Segue daí Bruno Mendes Bom, aqui então Fim de jogo Fim de papo É só o primeiro jogo de hoje Foi só a primeira movimentação Olha o Brutus fazendo gol aí Ganhou, bateu para o gol Tirou um passo do Brutus A bola foi na rede Marcou o gol Balançou a rede No lançamento do gigante A bola entrou O Ernesto Vaz Mandou aqui o Milani Eu não sei se o craque Foi realmente o Brutus Mas o gigante Também merecia uma menção honrosa Eu acho que eu fico na dúvida Entre os dois aqui Viu, Milano O que você acha? Duas feras Os dois personagens da partida O Brutus teve aquela calma O gigante Se tivesse o troféu Eu acho que ele levaria E fica o conselho para a molecada Procura a posição Que uma hora acha E olha aqui O GSGIMBS Mandou aqui Mandou aqui uma hashtag Narrador no Brasileirão Estou esperando Viu, GS É só convidar que nós vamos Não tem o que fazer Está aqui Está na hashtag Aqui O Rian do peão Porque sim Narrador no Brasileirão O pessoal está subindo A hashtag aqui Está acompanhando A nossa transmissão O desconhecido Web Manda aqui O melhor time do mundo É o time do Novo Neymar O pessoal Acompanhando a transmissão O Juan Diego Está mandando um abraço Para ele O pai dele é o Tomás Sabe aquele lá É o pai dele Está aqui Está acompanhando Manda um abraço Para o meu pai O Tomás Acompanhando a transmissão Chama o Samu Chama o Samu Eu quero desabafar O Fute da Zoeira Quer desafiar o Novo Neymar Para o jogo Fute da Zoeira Quer desafiar o Novo Neymar Para o jogo Milani Depois você passa Para o produtor Fute da Zoeira Pessoal Acompanhando a nossa transmissão Aqui direto Direto na transmissão Do futebol Aqui do Do canal Segue o jogo Pessoal Acompanhando a gente O Juan Está mandando um abraço Para o pai dele O Paulo Vitor Pereira Lindo narrador Não O Paulo Vitor Não Aí já não é Minha praia Não É Não é minha praia Mas um abraço Agradeço Para toda a galera O Samuel Está acompanhando a gente Aqui O Igor Teles Também está com a gente O Tarcísio Vieira Está em Araguantins Tocantins Está acompanhando A gente aqui A transmissão Acompanhando a nossa live Aqui direto Do extrema Bom Agora o confronto É x1 Gelli Contra o Sózia Do Belleran É isso Milani Exatamente E ele já está por aqui Vamos ver se a gente Consegue falar com ele Aqui ó Belleran Belleran O Iluminado Ricardo Bueno Vai mostrar aqui Para a gente Belleran Galera quer conhecer Primeiramente Como é o seu nome De verdade Meu nome é João Paulo Sózia do Belleran Desde quando? Desde janeiro Ricardo Bueno Dá um close no garoto Aqui ó É idêntico Cadê a pose? Faz a pose Do Belleran O Iluminado Fazendo sucesso enorme Belleran Você vai jogar agora Fazer o x1 Contra o Gelli Que já está por aqui também A gente vai ver Se consegue falar com ele Como é que vai funcionar Esse x1 aí Cara Basicamente A gente vai jogar Um contra um ali E vai ver né Quem sai melhor Sai vencedor Já fica aqui Já Gelli Já vamos falar com os dois Aqui ó Gelli E Belleran Ele falou Que vai ver Quem é melhor Você quer dizer Quem vai ser o melhor Desse x1 aí Arrisco Vai ser 4x0 Em cima dele Ih rapaz E agora Tá confiante né Tá confiante Quem ri por último Ri melhor Como é que é essa resenha aí A criançada querendo chegar perto de vocês Tirar aquela foto Aquele autógrafo Como é que vocês se sentem aí Recebendo o carinho dessa molecada Ah me sinto muito bem demais né É um carinho muito Diferente também Sabe Nunca vivi isso Uma das primeiras vezes É E eu agradeço todas as crianças Que vêm assistir a gente E o Belleran também Galera conhece Tá fazendo a cabeça da molecada Como é que é pra você receber esse carinho Cara é um carinho inexplicável Assim Eu não imaginava nunca né Receber esse carinho Que eu recebo hoje em dia Mas eu fico feliz demais Porque isso aí melhora muito o dia da gente Maravilha então Professor já tá chamando Vai ter x1 Gelli e Belleran Ó mãe Você tá assistindo aí Você sabe que eu vou honrar Eu vou ganhar Meu primo também Minha família toda tá assistindo Felipe Vânia Todo mundo tá assistindo aí Deus salve pra todo mundo Nós vamos ganhar Isso aqui agora Vamos ver Dentro de campo Belleran e Gelli No duelo do x1 Então tá bom Antinho Gomes Tá aqui acompanhando Tá torcendo pro Belleran Acompanhando a nossa transmissão Aqui ó O Gabriel Samp Tá torcendo pro Belleran Também tá dando uma cornetada aqui ó O Joãozinho Tá chamando o novo Neymar Pro x1 Pessoal aqui acompanhando A transmissão Acompanhando a nossa transmissão O Heitor Esporte Clube Corinthians Paulista Também acompanhando a live Tá parabenizando aqui o nosso trabalho O trabalho aqui direto de extrema Você já tem o seu cupom Pra 10% de desconto Na Centauro Através do canal Segue o jogo SGJ10 É o cupom pra você 10% de desconto Pra você acompanhar aqui ó Acompanhando a nossa transmissão No canal Segue o jogo Você já sabe É uma festa Pra você Ô Milani Com relação às regras aí Desse Desse x1 Como é que é Vale caneta Lambreta Tem ponto extra Só vale gols Pega aí com o organizador Pra gente já se interagindo aqui Que eu vou te falar O que tem de acrobacia De jogada bonita De jogada de efeito Inclusive o nosso amigo Val Lopes O Val Bieres É jogador de x1 Viu Milani Daqui a pouco a gente vê Se ele encara o Belly Ram também É jogador de x1 O nosso querido O nosso querido Val Bieres Aqui acompanhando A nossa transmissão Pessoal interagindo com a gente Ainda tem o jogão de bola Segue o jogo Contra a tropa do raio É o segue o jogo Contra a tropa do raio Pra finalizar aqui Esta tarde e noite De futebol Aqui em extrema Pessoal acompanhando A live Pessoal aqui Eu vou te falar Pega no pé Pessoal pega no pé Eu falei que o Val Jogava x1 O pessoal tá duvidando O pessoal acha que não acredita em mim Viu Ricardo Bueno Não é possível Fala pro pessoal Ele joga Ele é do ramo Você que tá acompanhando a gente Pode desafiar O pessoal tá desafiando O novo Neymar Tá desafiando o Bellingham Pode o sósia do Bellingham Pode desafiar O Gueli O Val O Milano também joga O Milano joga mais só site Milano joga só site Brunão E termos aqui o X1 Entre Gueli e Bellingham E até a marcação da área É importante porque o goleiro Não pode sair da área É bom até que o pessoal saiba O goleiro não pode sair da área Se o goleiro tocar fora da área Aí tem o shootout Então é por isso que eles estão tentando Também organizar essa grande área Aqui a Karina Lopes Diz que o Gueli é o novo Pogba É o novo Pogba É bom de bola É do ramo Tem como mostrar Só mesmo de costa Só o nosso querido Val Só pro pessoal ver aqui Quem que é o Val Que o pessoal não acredita Que ele joga a bola É esse aí Mostra aí quem é o Val Isso Milano O Val aí Tá sem retorno Esse é o nosso Val Bieles É ele joga o X1 né Milano É estão dizendo aqui Val Bieles Que o senhor também é fera no X1 Vamos ver se o senhor consegue desafiar aqui O tal do Bellingham Os goleiros já chegaram por aqui também Bruno Mendes Questão de alguns instantes Dois tempos de seis minutos Nesse X1 Gueli e Bellingham Tá Quando você puder me passar o nome dos goleiros também Sim senhor Milano Pra gente Pra gente interagir aí Que daí é Eu vejo Eu vejo também pra gente passar aqui Pros nossos amigos Acompanhando a nossa transmissão A bola vai rolar já já Aqui em extrema Você ligado Acompanhando Acompanhando a nossa live Direto do estádio Sebastião Camanduzzi Olha o Gueli aí ó Cheio de estilo Camisa Número 17 Tá ali junto com o árbitro do jogo O árbitro da partida Aqui em extrema O árbitro do jogo É o Marcos Almeida Ele que tá comandando aqui Arbitragem Você acompanhando aqui o Gueli De um lado Do outro lado o sósia do Bellingham E o pessoal acompanhando a nossa transmissão Acompanhando a nossa live aqui do Sebastião Camanduzzi É seis por seis minutos Hein Atenção Atenção É seis por seis minutos São seis minutos Um tempo seis minutos O outro Pra você acompanhar a nossa transmissão Goleiro do Gueli O jogo Queria agradecer o produtor O pai do novo Neymar Toda a galera do canal Segue o jogo Que está acompanhando aqui com a gente Acompanhando a nossa transmissão Acompanhando a nossa live aqui Direto de extrema Portal de entrada Do sul de Minas Olha o Samuel Ferreira Hashtag narrador lindo Tá puxando meu saco aqui O Samuel Ferreira Viu O Ricardo Bueno Aqui a bola vai rolar Queria mandar um abraço Pro Edmar Brandão Presidente do Extrema Futebol Clube Pro Giovanni Silveira Pra toda a galera Eu vi o Edmundo por aqui também Estava aqui também Edmundo estava aqui Passando por aqui também Acompanhando a nossa transmissão Acompanhando a movimentação De toda essa rapaziada Boa de bola Aqui na cidade extrema Eu acho Que o Marcos Almeida Que o professor Tá achando ali um jeito E dá uma Uma acertada Nessa grande área Aí hein Ô Milano É isso ou não? É ele tá conversando Aqui com o pessoal Da organização Porque geralmente Usa-se aqueles populares Cones ou pratinhos Que a gente conhece No seu site né O Brunão Mas pode ser Que isso interfira Na performance deles também Se a bola até Der aquela desviada Aí vai complicar Então parece Que vai ser Sem a marcação da área Ou um objeto Será colocado Aqui fora Das quatro linhas Apenas pra eles Terem uma noção Vamos ver O que é que vai decidir O professor Que já tá se encaminhando Pro centro do gramado Então tá bom André Borges Tá chamando o Neymar O novo Neymar Pra um X1 Aqui acompanhando A transmissão O Riquelme Tá chamando também Pra um X1 O pessoal quer desafiar Aqui ó Tá entrando na live Acompanhando Acompanhando A nossa transmissão O William O William Fez uma pergunta Aqui interessante Tropa do Raio Versus Segue o jogo Vai ser em campo Campo inteiro É isso Milani A princípio Será na área Demarcada aqui Bruno Ah tá Seis contra seis Então é o É o foot set Aqui na área Demarcada Aqui que a gente Já tá acompanhando Aqui nessa transmissão Aqui direto Da cidade extrema Pessoal acompanhando A nossa live Acompanhando A nossa transmissão De um lado O Belleran O sósia do Belleran Com a camisa do Real Madrid Camisa que entorta O varal do maior campeão Da Champions Do outro lado O Gueli O novo Pogba É o novo Pogba Vai enfrentar aqui O sósia do Belleran Que jogo Que X1 O Marcos Almeida É o árbitro O Gabriel Milani É o repórter Eu sou o narrador Bruno Mendes O som do estádio Aqui direto Do extrema E o canal Segue o jogo Transmitindo Todas as emoções Aqui direto Da cidade De extrema Aqui o pessoal Tá fazendo aquela É o número maior Que ganha É isso Milani Não faço ideia É mas tô fazendo Eles combinaram ali Descostas Vamos ver O que vai começar Então tá bom Tá aí você acompanhando Na terra Na tela O Gueli E o novo Belleran Sócia do Belleran E vai sem área mesmo Vai sem área né Vai Então vamos acompanhar Quem vai dar a saída Aquele chutinho maroto Do adversário Pra que O jogador comece A colocar a bola Tá só me informando Aqui tá só fazendo Com os dedinhos Saída do Gueli Saída do Gueli A bola vai rolar Você vai acompanhar Na nossa transmissão Começa o X1 Seis minutos De bola rolando Gueli Gueli domina A bola Fica com ela No círculo central Encaro Belleran Jogada individual Só pode No X1 Gueli domina Belleran Marca Gueli Ataca Belleran Marca Beller Ajuda a defender O gol Gueli Traz a bola Na ponta Belleran Chega Faz a falta O árbitro Para o jogo Marca Falta Pega a falta Do camisa Número 5 Do Real Madrid Em cima Do número 17 O Gueli Tá caído Gueli Faz mãe Ali o camisa Número 17 Vem pro jogo Torcedor Que é bola rolando Torcedor Que é bola rolando Que acompanharam Aqui a nossa live De um lado O Alisson É o goleiro Do Sosa Do Belleran Do outro lado Luiz É o goleiro Do Gueli O novo Pogba Do futebol Brasileiro Aqui tá parado O Gueli tá caído Ali Chegou o Giovani Silveira Vai dar aquela Olhada ali Já vai fazer Tá com aquela Aguinha milagrosa Aquela água Levanta fácil Ah Milani Aquela aguinha Ajuda bem Milani Ele sentiu ali Alguma coisa Do lado direito Do estômago Mas já foi se levantando O goleirão O Alisson chegou Deu aquela alongada Vai começar novamente Do centro do gramado Bom, agora eu quero ver Aquele palpitão Quem vai ganhar Se vai ganhar O Gueli Você digita Um nos comentários Se vai ganhar O Belleran Você digita Dois nos comentários O Thor O Thor Tá chamando Vem no X1 Eu não jogo bola O Thor Aí você desafiou o cara errado Gueli domina Belleran marca Gueli ataca Belleran defende Vem o Gueli Coloca a bola no ataque Belleran sobra Bola fica com ele Faz a proteção Domina o camisa número 5 Domina a bola O novo Belleran Sócia do Belleran Pedalou Trouxe a bola com ele No campo de defesa Ele domina a bola Vem na marcação do Gueli Belleran Domina Vem trazendo Vem balançando o corpo Aqui tentando a finta Ele vai tentar fintar Pra finalizar Quem finaliza É o sócia do Belleran O Gueli marca Traz a bola Um contra um Marcação em cima dele A batida pro gol A bola bateu no Gueli Primeira finalização do jogo Foi do sócia do Belleran Com dois minutos e quinze A bola bateu na marcação Volta de novo a bola Pro sócia do Belleran Ele domina a bola No círculo central Uma linha divisória do gramado Ele vem trazendo Vem esperando Melhor momento Vamos ver se ele consegue Trazer a bola pro pé bom Pra área de chute O Gueli marca Só cerca O sócia do Belleran Vem trazendo a bola Tenta uma graça Dá uma aquecida ali Será que vai de Lambretta? Vai de Rolinho É Lambretta Colocou na frente Saiu do gol Goleiro Luiz Seis A defesa Ele lançou a bola pro Gueli Colocou a bola no ataque O Alisson volta Chuta a bola em cima Do sócia do Belleran O campo desse tamanho Com um monte de lugar Pra chutar O Alisson acertou O Belleran Milani Quase jogou contra O próprio patrimônio Mas vem aí o Belleran Aqui o Belleran Domina Domina Tenta finta Pedalou Levou Bateu pro gol Pegou Luiz Pega o Luiz Faz a defesa Defesa do goleiro Do Gueli X1 Você acompanhando Aqui no Sebastião Camanduce Tá 0 a 0 Jogo 3 minutos 18 segundos Aqui ó Marcação A movimentação O balanço Da emoção Do futebol Domina a bola Gueli Gueli tenta trazer Pro melhor espaço Do campo Pra tentar a finta Pra tentar a finalização Ele tá marcado Pelo Belleran Gueli tenta Jogada Tenta Jogada individual Você vai colocando Aqui ó Quem ganha O Gueli Quem ganha O 2 O sócia do Belleran Já já Eu vou ler a live O jogo não para A emoção maior Do futebol Aqui Gueli domina A Belleran marca Guelihan fica com a bola O Gueli tenta Finta O Belleran tá ali Travando ele Não deixa ele passar Ele arriscou o chute Bateu pro gol Bateu pra fora Bola saiu Foi fora Sai a bola Bola pro goleiro Vai sair jogando Alisson no gol A direita das cabines Aquilo Sebastião Camanduzi Ele sai jogando Com o sócia do Belleran 4 minutos 15 segundos Já estamos chegando Aqui ao final Desse primeiro tempo Passa rápido Acha coração Olha a movimentação Sócia do Belleran Domina Fintou Passou Saiu do gol O goleiro O goleiro Luiz Belleran Domina Vai marcar Deixou O goleiro Não deixou Ele chutar Tentou De letra Bateu no goleiro Fora da área Tava fora da área Eu acho que o Luiz Não se apercebeu E aí ele veio trazendo E o Luiz Veio vindo Veio vindo Veio vindo Acabou rindo Milani É aquilo Linha imaginária Cada um imagina Em um canto O fato é que agora Será Belleran O sócia do Belleran Contra o Luiz No chamado Shootout Shootout pra ele Vai fazer a jogada Ali o Belleran Olha lá Tá mostrando ali Pro árbitro Marcos Almeida É Mas é a chance Do sócia do Belleran Meter a bola na rede E o Gueli Tem que esperar Ali atrás da linha da bola É Não pode se mexer não Tem que ficar ali ó Tem que ficar acompanhando A nossa A finalização Do sócia do Belleran Ele vai colocar a bola Pra dentro da área Aqui Novo Belleran Bateu pro gol O goleiro colocou pra fora O sócia do Belleran Tentou finalizar Tentou de longe Não levou pro confronto Com o goleiro hein Podia ter levado Pro confronto com o goleiro Finalizou o sócia do Belleran Finalizou de muito longe hein Milani Defesaça do Luiz Foi buscar Ficou de olho na redonda Por enquanto Ninguém tira o zero do placar Aqui domina a bola o Gueli Fica com a bola dominada O camisa número 17 Ele fica com a bola dominada Tentou passar aqui ó O sócia do Belleran Roubou a bola Trouxe o Gueli Na marcação Sócia do Belleran Vai marcar Bateu pro gol Lá dentro Gol É É do sócia do Belleran Seis minutos No apagar das luzes Desse primeiro tempo Dominou Fintou o Gueli Bateu entre as pernas Do goleiro Luiz Balançou a rede Fez o gol Correu pro abraço Fez o gol Marcou um a zero Gol do sócia do Belleran Bola na rede Aqui Gabriel Milani Foi driblando O goleirão até saiu Mas ele tocou por baixo No meio das canetas Pra abrir o placar Um para o sócia do Belleran Zero para o Gueli No momento em que termina O primeiro tempo É E o torcedor que tava apostando aqui Ó Kaline Lorenzo Tava apostando no Gueli A Júlia Lúcia Amorim Tava apostando no Gueli O Arthur Ezequiel Tava apostando no Gueli Aí saiu o gol Saiu o gol do Sócia do Belleran Aí o pessoal já começou O Vitor Emanuel O Marcos O Michael Alves O Miquelias O baterista O Adrian Sodré O Alisson Rosa O Rian O Rony Paulo Todo mundo acompanhando aqui Torcendo Pro sócia do Belleran Marcar E ele marcou Ele foi na rede Pra torcida do sócia Do Belleran Ele fez o gol Um a zero Final do primeiro tempo Muito equilíbrio Aí hein Milani Fim do primeiro tempo Onde as duas equipes Mandaram bem ali Duas finalizações Boas pra cada lado O Belleran Conseguiu Organizar mais A sua ida Pro comando de ataque E finalizar por baixo Do bom goleiro Luiz Que fez uma excelente defesa Ali no churralte Agora eles vão conversando Com os seus colegas Ou na linguagem do futebol Com os seus parças Aquela galera de azul Ali atrás É a tropa do raio Que tá fazendo um sucesso Danado Onde eles tão chegando Cada hora que chega Uma criançada corre Pede foto Pede autógrafo Tá uma confusão do bem Aqui no Sebastião Camanduco É João Gabriel Rocha O jogo é em extrema Sul de Minas Minas Gerais Portal de entrada Do sul de Minas Pessoal acompanhando A gente aqui Acompanhando A nossa transmissão Já já Tem a tropa do raio Contra o segue o jogo Aí eu quero ver Amigo Eu quero ver a bola na rede Eu já narrei gol No primeiro jogo No novo Neymar Contra o William Alves Já narrei gol No x1 E quero Narrar Narrar gols No jogo Da tropa do raio Contra o segue o jogo Tô inspirado Hoje aqui Viu Ricardo Bueno Você acompanhando A nossa transmissão Aqui o jogo Tá Parado Tá no intervalo Já já Teremos O início Da segunda etapa O José Tá falando assim Meu pai Daqui a pouco Brunão A torcida Tem um infarto Fala Fala Milanino O negócio é o seguinte Estão falando aqui Da área E a gente Vai parar Pra ajudar O nosso Val O salte marcado A favor do É É Como que ele Como que ele vai Mas não é Vai ajudar Vai ajudar de outra forma Não é Milani Já ajudou O professor Marcou ali A área vai ser pequena Viu Bruno Mendes Ele deu aquela marcação Ricardo Bueno Vai mostrar pra gente Aí agora A esquerda Do nosso vídeo Eles vão contando Ali alguns passos Vamos ver Um Dois Três Quatro Cinco passinhos E vai ser a área Dos goleiros É O pessoal Acompanhando aqui A nossa transmissão Acompanhando a live Universo Paralelo De Karol Acompanhando aqui Os canais Aqui também No Youtube Pessoal Interagindo com a gente O Enzo Valeriano Diz que o Willian Joga muito O Willian No primeiro jogo Olha o gol Do Bellyham Pessoal vendo aqui Os lances também Participando Interagindo com a gente Já nessa segunda partida Pessoal acompanhando A nossa transmissão A Sussu Brandão Tá aqui na live O Marcos Cordeiro O Samuel Oliveira Ô Samuel Que isso Cuidado com a emoção Não faz isso não Aqui a bola Fica para o Sócia do Bellyham Sair jogando A bola já está rolando Nesse segundo tempo Você acompanhando Aqui a batida Do Sócia do Bellyham A bola saiu Foi fora Encobriu a meta A bola saiu Subiu Foi fora Linha de fundo Saída de bola Bola para o Guedes Sair jogando aqui No campo De defesa O Luiz é o goleiro É ele que vai sair Jogando com 22 segundos Nesta segunda etapa Você ligado acompanhando A nossa transmissão Aqui o Luiz vai sair Jogando com o Guedes O Guedes domina Fica com a bola Dominada Camisa número 17 Para ele O Guedes Está na individual Está com a bola Dominada O pessoal gosta De uma resenha Aqui na live Que eu vou te falar Vou te falar Uma coisa Leves O do Lustosa É que está comandando Essa live aqui Esses comentários Ele e o Lucas Lustosa Estão loucos Para pegar o narrador Aqui fica com a bola O Guedes O Bellyham toca A bola fora O Guedes vai ter lateral Para cobrar Estamos chegando A um minuto Desse Segundo tempo Está 1 a 0 O Sócia do Bellyham Está na frente Está ganhando o jogo Aqui faz A jogada individual O Guedes saiu Com bola e tudo Arbitragem marcou O lateral Bola para o Sócia do Bellyham Sair jogando No campo de defesa Você ligado Acompanhando a nossa transmissão O canal é o Segue o Jogo Você acompanhando A nossa live Tem cupom de descontos Para você Comprar na Centauro E acompanhar A nossa transmissão Acompanha aí Fica ligado Com a gente Aqui a jogada individual Tenta Finta O Sócia do Bellyham Guedes na marcação O Sócia do Bellyham Trouxe a bola no ataque Marcação em cima dele O goleiro Luiz Está na meta Não pode andar Porque a linha Está aí Está te Te vigiando aí Viu Luiz O Sócia do Bellyham Domina Traz a bola para o pé bom No mano a mano No x1 Tenta Tenta Finta Não tem como passar Chega a marcação Do Guedes Ele faz a jogada Já tem o pessoal Aqui na live Desafiando O Sócia do Bellyham Tenta Finta Luiz no gol Ele não finaliza Agora sim Bateu para o gol Bateu por cima A bola subiu Saiu Foi fora Linha de fundo Saída de bola Bola para o Luiz Sair jogando Você acompanhando Com 2 minutos e 15 Desse segundo tempo O Michael Luiz dos Santos Está acompanhando a gente Manda um salve Está ligado aqui na live Está acompanhando A nossa transmissão Aqui a bola saiu Foi fora Último toque Foi do jogador Da equipe Sócia do Bellyham Foi ele que tocou na bola O Guedes Sai jogando É o novo Pogba Domina a bola Bellyham Roubou a bola dele Volta o Guedes Na cobertura O Bellyham tenta a finalização O Luiz fica com a bola Segura Sai jogando na intermediária Vai sair jogando Curtinha com o Guedes Ele domina Domina Está marcado Chama no X1 Chama no X1 E fica com a bola dominada Pessoal do Estrela Gold Aqui participando Interagindo da live Está desafiando o Guedes Aqui Ele domina Tenta a finta No sócia do Bellyham Bola saiu Foi fora Lateral vai ser cobrado O Guedes puxou o Bellyham Não deixou ele jogar aí Milani Aquela puxadinha na camisa E vai pintar uma divertência Para ele Professor Chegou a colocar a mãozinha No bolso Mas foi só para ajeitar a carteira Então vai ficar só na bronca Posse de bola Para a equipe Sócia do Bellyham E o Alisson O Samuel Oliveira Está esperando o jogo Acompanhando e interagindo com a gente Interagindo nesse sábado Da tarde Sábado Início de campeonato brasileiro E eu vou te falar uma coisa O meu Massabruta Joga no Rio de Janeiro Hoje contra o Fluminense Amanhã tem o Galo Doido O Galo Doido Amanhã joga com o Corinthians E Itaquera É isso ou não? São Paulo joga com o Fortaleza Palmeiras estreia onde? Contra o Vitória Lá em Salvador É o campeão da A Contra o campeão da B É uma boa Boa Pessoal acompanhando aqui a live Hoje começa o Brasileirão Daqui a pouco tem Juventude e Criciúma O jogo está parado Pois não, Milani? E ele sentiu de novo Sentiu de novo? É, está com difíceis condições de continuar ali Está na perna direita O árbitro está conversando A galera da tropa do raio está ali do lado Mas ele vai tentar Vai tentar esse sacrifício Nos pouco menos de 6 minutos restantes É, e o do Neves está perguntando para você, Milani E o Santos não estreia hoje na Série A? Eu procurei na tabela Não achei, rapaz Fiquei procurando lá Que horas que era o jogo do Santos Não vai ser esse fim de semana, não Não, o jogo do Peixe agora mudou, viu? Era na sexta-feira Mas já chegou aqui um lembrete no meu celular Sábado, 16h30 Contra o Papão da Curuzu Baisandu Pela Série B do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro Derrubaram o Peixe, hein? Vou te falar uma coisa Meu Deus do céu Samuel Oliveira Te amo, narrador Ah, meu Deus do céu Que fase, hein? Te amo, narrador Eita, nós Bom, aqui o jogo está parado Eu acho que se não der para o Gueli Pelo menos esses minutos que faltam Eu acho que dava para o Val entrar lá Você libera ele, Neves? Hã? O que você acha, hein, Milani? Vamos ver Vou tentar chegar perto da galera aqui Para ver o que está se sucedendo E aí a gente vai ver o que a arbitragem vai decidir Bom, aqui o jogo está parado Você acompanhando a nossa transmissão Ele conversa agora Inclusive com o Luizinho Que é um dos cabeças aí da tropa do raio Esse de cabelo azul No estilo Para ver se vai ter condições de continuar o Gueli Parece que ele vai tentar, Bruno Vai tentar aqui Olha o Gabriel Samp Vocês ficam provocando Coitado do Pelé O pessoal fica provocando aqui Vou te falar uma coisa, hein Aí é complicado É complicado Wesley Andrade lá em Moçambique Acompanhando a gente Está aqui, está ligado Está ligado, acompanhando a live Meu dragão foi tricampeão Olha o Atlético Goianiense, hein Grande dragão Dragão do presidente Adson Batista Aqui domina a bola Bellingham domina Fica com ela o sócio do Bellingham O Gueli vem na marcação Nesse segundo tempo 6 minutos e 50 Jogados dessa segunda etapa Aqui a bola saiu O Gueli vai sair jogando Vai cobrar o lateral Fica com a bola Gueli domina Traz a bola na ponta Tenta a finalização O sócio do Bellingham Coloca a bola fora Agora tem horas que eu não entendo também, viu O Gueli está machucado Mas ele dá umas arrancadas Vou te falar uma coisa, viu Bom, quem está machucado Não aguenta desse jeito não Aqui o sócio do Bellingham Rouba a bola Faz o contra-ataque Levou a bola no ataque Bateu para o gol A bola saiu Foi fora Sai, a bola vai fora Eu acho que o Giovanni Silveira Jogou uma água milagrosa nele ali Vou te falar Ele deu um pique agora aí, Milani Que olha, o cara que está machucado Não aguenta A batida para o gol A bola saiu Milani, aguenta não Eu não sei não, hein Ele deve estar sentindo o que disse uma vez O glorioso Jorge Igor Quando o corpo não responde ao cérebro Mas ao coração Então está tentando ir para cima Pode ser assintomática essa dor também Na perna, hein, Neves Pode ser assintomática, né Tem a dor, mas não sente toda hora, né O Bueno Aqui domina a bola O Gueli sai jogando O sócio do Bellingham ganhou a bola dele para marcar Triplou o goleiro Bateu para o gol, para o gol, para o gol Gol É É do sócio do Bellingham 2 a 0 em cima do Gueli Roubou a bola Triplou o goleiro Deixou o Luiz sentado A bola foi no fundo da rede Balançou Balançou a rede Gol do sócio do Bellingham 2 a 0 Eu acho que essa aí já foi, hein, Milani Acho que a faca deitou aqui, hein, Milani Ficou pedindo falta Aqui o Gueli Até parou a jogada Mas o Bellingham não ouviu o som do apito Foi para cima Driblou também O goleirão Luiz Fez o segundo Para colocar um pezinho e meio na vitória 2 para o Bellingham Zero para o Gueli É O sócio do Bellingham 2 a 0 Vai vencendo Vai vencendo o Gueli Já estamos na reta final do jogo Aí eu estou falando para você Que tinha o dedo do Giovanni Silveira Ele está lá, está ajudando também Na recuperação aí, ó Você acompanhando a nossa transmissão O Lucas Lucas Caravela Acompanhando a gente aqui, ó Narrador, me manda um salve, por favor Estou acompanhando aqui, ó Pessoal lá na Leopoldina Leopoldina é lá no Rio de Janeiro, não? É Leopoldina é lá no Rio de Janeiro, né Pessoal acompanhando a gente também Acompanhando a gente Acompanhando a nossa transmissão Acompanhando A nossa live O pessoal está falando aqui Ele está desistindo, hein Acho que não dá O Heitor Oliveira Santos Está preocupado aqui com o Gueli, hein Está preocupado com o Gueli aqui, viu Ô Ô Ô Ô Milani Está sentindo bastante Ele está sentindo muito lá Agora chega o Luizinho A galera da Tropa do Raio também Para dar uma olhada Parece que não vai ter condições De terminar a partida Bom, já já Teremos Tropa do Raio Contra o Segue o Jogo Você acompanhando no canal Segue o Jogo Já vai mandando mensagem Vai interagindo aqui, ó Pega o link Compartilhe Mande para os amigos Interaja com o pessoal Que está em casa Eu quero ver essa live Bombando aqui, ó Bombando aqui Para você, torcedor do Brasil Lucas Guilherme Narrador Me dá um salve Alô, Lucas Acompanhando a gente O Antony Manda um salve Está ligado aqui, ó O Pablo Palmeirense É, Verdão, hein Ganha todo ano Aqui na nossa equipe Só tem Palmeirense, viu, Pablo É, o Neves O Bueno O VAR O Milânia É tudo palmeirense aqui, viu Todo mundo acompanhando a gente Acompanhando a nossa live aqui, ó Acompanhando a nossa transmissão Aqui o João Gabriel Santos Está em Mangaratiba No Rio de Janeiro Acompanhando, hein Deu praia aí hoje em Mangaratiba, ô João Acompanhando a nossa live Acompanhando a nossa transmissão O Antony Santos está esperando A tropa do raio Pessoal aplaudindo aqui o Gueli Está saindo carregado aqui o Gueli Está encerrando o X1 Já com 11 minutos e 30 Acho que não dá mais para ele, hein, Milani Não dá, saiu carregado aqui Inclusive pelo Bellingham também Sentiu bastante a perna direita No primeiro lance da partida Ele acabou sentindo também Tentou ainda jogar no sacrifício Mas fim de papo, fim de jogo Dois para o sósia do Bellingham Zero para o Gueli Agora aquecimento para segue o jogo E tropa do raio Então tá bom, você vai conversar com o sósia do Bellingham É isso, Milani No detalhe da emoção Para que a gente possa também nos preparar aqui Para o último jogo Para o grande confronto da noite Tarde e noite, né Já estamos chegando seis horas Ô, Bueno, como é que é? Seis horas eu dou boa tarde ou boa noite? Seis horas Boa noite já Boa noite, Neves É isso? Então eu tenho mais 13 minutos para dar boa tarde Depois já dou boa noite Então tá bom Milani, então você aprendeu aqui, né, Milani Eu estou aprendendo aqui com o pessoal Com o catedrático, Ricardo Bueno De uma educação oriental E do nosso querido do Neves aqui, viu Milani, olha os gols aqui do sósia do Bellingham Entre as pernas do Luiz Balançou, balançou, balançou Balançou a rede aqui em extrema Fez 2 a 0 aqui contra o Gueli E depois ele driblou o goleiro Dribou Driblou o VAR, o nosso repórter, o Milani Driblou todo mundo e meteu a bola na rede, viu Milani? É isso, Bruni Ele tá recebendo aqui o atendimento do pessoal O Bellingham tá aqui do lado dele Acho que não dá nem pra chegar lá pra tentar conversar com ele Foi o vencedor da partida Vamos ver se a gente consegue falar com o Luizinho agora Que a gente vai direto pro jogo Segue o jogo e tropa do raio Tá legal, eu preciso só das escalações Aí você tá providenciando já já Pra que eu possa anotar também aqui na minha papeleta E tô estreando papeleta nova hoje aqui Eu ganhei essa agenda aqui do meu cunhado, do Jairo Lá de Varginha, tô estreando hoje, viu Bueno? Ó, negócio fino aqui Não é esses negocinhos não que a gente compra lá no Naquelas lojas mais populares Não, isso aqui é de marca, viu? Viu Bueno? Isso aqui fala português, viu, do Neves? Isso aqui fala português Vou te falar uma coisa, viu? Isso aqui é chique Dá pra usar o cupom de lista Qual é o cardápio da pizza hoje? Meia Toscana Minha favorita, viu Neves? Toscana E a outra? Três queijos Quais são os três queijos? Gorgonzola Parmesão E mussarela Tá aí, tá aí Nosso Ricardo Bueno passando então Qual é a boa da pizza de hoje? Então Dona Tereza vai comer hoje uma meia Toscana Uma meia três queijos Lá no condomínio Vila de Espanha E vai saborear uma pizza Deliciosa hoje Nesse sabadão O Milani tá atrás das escalações também Pra que a gente possa Trazer aqui os times O segue o jogo vai de branco É isso, Milani? Isso Segue o jogo vai de branco Tropa do Raio vai com seu uniforme azul E azul a equipe Tropa do Raio Pra bola rolar aqui no estádio Salvador Russani Ainda boa tarde Segundo Catedrático do Neves Boa noite Só depois das dezoito Só as dezoito que eu posso falar Boa noite Pro pessoal que acompanha Aqui a nossa transmissão Samuel Oliveira Narrador Que foi Samuel? Fala Fala comigo Samuel Depois eu te passo o meu zap É, tá acompanhando Aqui a nossa A nossa transmissão Você acompanhando Já já tem o Tropa do Raio Em campo Contra o Segue o Jogo É, a movimentação aqui no gramado Do estádio Salvador Russani Pois dá o Milaninho Tamo aqui com o Luizinho Vou pedir pro nosso querido Valvieri Lopes E pro Ricardo Bueno Darem uma olhada aqui Luizinho Tá fazendo sucesso Com a molecada A galera tá aqui Pedindo pra assinar chuteira E tudo mais Faz sucesso nas redes sociais Luizinho Como é que você O que você pode falar Dessa festa aí Trazendo hoje aqui Pra cidade extrema Estádio lotado A criançada A molecada Fazendo sucesso aí com vocês E toda a rapaziada Das redes sociais Pô, tamo muito feliz De estar aqui É um evento muito bem organizado Já chegamos aqui Animado E vamos buscar a vitória A gente não sai de casa Pra perder Segura a gente Segue o jogo Valeu Já vai começar a partida Lá não vamos segurar muito Luizinho não Já tô levando as escalações aí Porque daqui a pouquinho tem Segue o jogo E tropa do raio É, gostei do cabelo Do Luizinho hein Milani Você Eu não tenho mais cabelo Mas você que tem Ficava da hora hein Capaz Um azulzinho meio esverdeado Assim De quem foi na piscina No final de semana hein Neves O que que você acha hein Eu não tenho Eu não tenho Não tenho como eu Como eu usar esse aí Mas você ficava legal hein Milani Bom Segue o jogo Contra o tropa do raio futebol clube Aqui no Sebastião Camanduce Você acompanhando a nossa transmissão O pessoal tá perguntando aqui ó Como é que eu faço pra ter o cupom de desconto Da Centauro SGJ10 É o cupom de desconto Da Centauro pra você Acompanhando a nossa transmissão Aqui direto Do Sebastião Camanduce Pra bala rolar daqui a pouquinho né Milani É isso Bruno Mendes Daqui a pouquinho o jogo mais esperado E olha só Nomes conhecidíssimos aí Nas redes sociais Cadu Golt É o cara daqui de extrema Ele que nasceu Na cidade de extrema Então tá trazendo pra cá esse evento Como já nos adiantou ali O produtor O pessoal pediu pra aguardar Alguns minutinhos lá embaixo Porque eles tão vendo Se vai dar pro Gale Jogar pelo menos um pouco Nesse time da tropa do raio Que ele tá relacionado Pra fazer parte Desse jogo também E dessa festa E a gente tem vários nomes O Gale que é conhecido Por ser um editor Também nas redes sociais Fazendo sucesso A gente tem aí O Dos lados Do segue o jogo Tem também O Aladim Tem o moleque Joe Tem o Little Pep Que tá aí Na escalação também O Bolivinha O Grisma Que jogou Na primeira partida Toda essa garotada Que veio hoje Para o Sebastião Camanduce Teve oportunidade De conhecer Essa rapaziada Que faz lá os vídeos Do desafio do travessão Faz lá os vídeos Das pegadinhas E tudo mais Então Eles misturam O futebol Com o entretenimento Fazendo sucesso Dessa criançada Muita gente ainda Tem aquele assunto polêmico Da criançada Passar o dia todo Nas redes sociais Passar o dia todo Aí No celular E tudo mais Mas estão consumindo Conteúdo de futebol Conteúdo bacana E também sendo incentivados A praticar Esse esporte Porque aí todo mundo Quer fazer igual Quer fazer o cabelo Igual o do Luizinho Fazer o cabelo Igual o do Beller De toda essa rapaziada Então Tá sendo bem feita Essa influência Dos nossos boleiros E não para De chegar criança Não para De chegar pai De chegar mãe De chegar titia Pra pedir foto Pra pedir autógrafo Tem gente Pedindo autógrafo Na própria roupa Tem gente pedindo Autógrafo Na chuteira Na pele mesmo Não tem aonde autografar Vai autografar Na pele E a galera Tá atendendo Tá todo mundo sendo Bastante solícito Tirando foto Com o maior número Possível De crianças De adultos Também que conhecem Acompanham Esse trabalho É aquilo né Onde o filho vai O pai vai junto Pra poder acompanhar E aí Tá sendo aumentado As dimensões Do gramado Agora né Chegaram ali com as balizas Um pouco mais pra trás Não será no campo todo Mas também não será É no mesmo tamanho Que nós acompanhamos Os jogos Das crianças Então eles vão aumentando Daqui a pouquinho A gente vai confirmar lá Com arbitragem Se dá pra ter uma dimensão Exata pra trazer E quantos jogadores De linha Teremos Em cada lado Teremos aí A partida Entre o Segue o jogo E a tropa do raio E provocação Não falta né Aquela provocação Do bem Dois tempos De vinte minutos Também para Encerrarmos Os nossos trabalhos Nessa tarde Quase noite Aqui no Sebastião Camanduci Pode esperar Que vai ter Trible Pode esperar Que vai ter gol Vai ter golaço Vai ter jogada Daquele jeito Que a galera Conhece E gosta E por falar em galera Caporze mil Pessoas simultâneas Aqui com a gente Anny Beatriz Juan Marques Pedrinho Eva Tá aqui o Guto O Gato Fumaça Pablo Lorena Muita gente ligada Vai começar a partida Bruno É E o Gato Fumaça Faz um sucesso Viu Que eu vou te falar uma coisa O Gato Fumaça Se deixar ele solto Nas noites Aqui de De extrema Vai dar um trabalho Pro pessoal Já já Você acompanhando A nossa transmissão O pessoal Tá perguntando Isaac Vai jogar Vai jogar Vai jogar Tá aqui ó Tá acompanhando A nossa transmissão Acompanhando A nossa live Já já Escalação Já já Pessoal aqui Acompanhando A nossa transmissão Luizinho vai fazer gol Hoje aqui ó O Jorge Gamer Tá falando que o Luizinho Vai fazer gol aqui hoje Viu Milani Será que ele vai pro gol Será que o Luizinho É Luizinho Bola na rede É Tá acompanhando aqui A nossa live Tá acompanhando A Fernanda Santana Cadê o Vitinho do Grau É Tá aqui o Vitinho do Grau Um salve pra Portugal Tony Rei delas É Alô Tony Tá aí em Portugal Arapôs Acompanhando a gente Sempre ligadinho Na transmissão No canal Segue o jogo Acompanhando a nossa live Acompanhando a nossa transmissão Wesley Andrade Tem que ter o novo Neymar E o Isaac Xavier O Isaac tá aqui O Isaac Xavier Tá no Segue o Jogo Viu Wesley Tá em campo Já já nós vamos ter A nova escalação Aqui das equipes Pra você Acompanhando Guia FC Esportes Salão narrador Manda um salve Aí ó Ah manda um salve Samuel Oliveira Tá me chamando de traíro Ô Samuca Segura a onda aí Meu querido É Brunão Tá te falando uma coisa Eu vou te falar 100% Jesus É isso mesmo Alian Acompanhando a live Você é Milanim Estamos aqui com o Aladim Ele que também Que é um dos cabeças Da equipe do Segue o Jogo Fazendo a resenha Com a molecada Chegou cedo aqui Conhecendo aí a nossa região O que você achou Da cidade extrema Do clima aí Vocês que rodam vários lugares Levando essa atividade Pra galera aí Ó Aqui tá bem frio Tá esfriando aqui Tô sentindo um pouquinho Da adrenalina Mas na hora que entra Dentro de campo Muda tudo Muda tudo E o que é que vai ser aí Vai ter drible Vai ter caneta Vai ter lambreta O que vocês estão aprontando Pra mandar pra tropa do raio lá Deixa a galera nos comentários Falar lá Eu só vou fazer o meu futebol Ele já deve tá com isso Na cabeça já Esse é o clima Viu O pessoal do Segue o Jogo E do Tropa do Raio Vai pegar fogo Viu Bruno Mendes É aí Eu vou te falar Viu Milanim Além de jogar dentro de campo Aqui nos comentários O pessoal joga bonito Viu O pessoal joga bonito O Aladim passando Aqui também Olha o Bolivinha ali Camisa número 71 O Aladim tá do lado dele A bola vai rolar já já O time do Segue o Jogo Contra a Tropa do Raio Você vai acompanhar Aqui direto do estádio Sebastião Camanducci Na cidade de Estrema O pessoal já tá aumentando Aqui a nossa live A visualização Enfim Compartilhando Interagindo com a gente Sempre por dentro De tudo que rola No mundo da bola Do esporte Amador e profissional Ô Milani Você deu destaque Pro Cadu Golt Que é daqui de Estrema É isso Milani? O próprio A gente vai ver se consegue Dar uma palavrinha com ele também Ele tá se reunindo ali Com a rapaziada Pra começar a partida Ele que é da cidade de Estrema E através das redes sociais De todas essas atividades Vai levando o nome Da cidade Por todo o Brasil Bom O pessoal tá falando Que hoje tem goleada aqui Viu? O pessoal tá torcendo Pra goleada Eu acho que a torcida maior aqui É do Segue o Jogo Você pode colocar Quem tá torcendo Pro Segue o Jogo Coloca o 1 aí Quem tá torcendo Pra Tropa do Raio Coloca o 2 aí Pessoal tá todo mundo na foto Você não vai pra foto Milani? Eu não Vou ficar aqui Só observando Ah ficaria bem você na foto Faltou o nosso Gabriel Milani Lá nessa foto aqui Dentro de campo Pra acompanhar A nossa transmissão E você tá acompanhando O pessoal aqui Fazendo a festa O Aladinho Isaac Xavier Todo mundo saindo na foto O Calabreso não veio hoje Milani? Não veio não? Calabreso não apareceu Por aqui não Não apareceu o Calabreso Olha lá o pessoal Eu acho que a torcida maior Tá pro Segue o Jogo Torcida do Segue o Jogo Tá dominando a live aqui A Jennifer Souza Diz que é Segue o Jogo O Pobre Games Diz que é Segue o Jogo Tudo junto O Natan Do Fute É Segue o Jogo O Miguel Antônio É Segue o Jogo O Anderson Jerônimo É Segue o Jogo Alcides Alves É Segue o Jogo Emicin Lanzinha É Segue o Jogo Gabriel Silva É Segue o Jogo O Noar O Noar O Noar é Tropa do Raio Olha a torcida do Tropa do Raio Aqui O Gegê Tales É Tropa do Raio Murilo Menezes É Tropa do Raio Rita Barros É Tropa do Raio Agatha Gabriela O Mesmo Neves Pessoal acompanhando Interagindo com a gente Aqui direto do Extrema Ô Milani Não sei se você tem convidados aí Ou se dá pra gente ir escalando os times Só pra gente dar uma aginizada aqui Tá com ele não? Aqui ó Cadu Gote É o cara daqui de Extrema Filho da casa Trazendo esse evento pra cá Já falei que é sucesso nas redes sociais Uma par de vezes Cadu Qual que é o sentimento de poder trazer pra cidade Você que saiu daqui pra ganhar o mundo nas redes sociais Através desse evento Dessa arte aí do futebol Então eu acho muito legal de ser aqui em Extrema Porque a rapaziada do Segue o Jogo também é de Minas E a gente achou por bem Ao invés de fazer em Bragança Fazer aqui E aí a rapaziada daqui ficou muito empolgada Porque tipo Eles sempre assistem a rapaziada na internet Mas não tem o contato com eles E aí agora eles puderam ter o contato com a rapaziada aí né E o que você tem pra falar pra criançada Que veio aqui pra ver vocês Que acompanha através das redes sociais Tem o sonho de ser jogador De ser boleiro Viver tudo isso aí que vocês vivem O que você pode aconselhar a todos eles? É isso rapaziada Pra cima Cinco meses atrás eu não tinha seguidor nenhum E agora estamos com mais de um milhão Então é pra cima mano Produz vídeo Vai atrás do seu sonho E é isso mano Bora Maravilha Falou com a gente aqui Cadu Golt Bom jogo Segue o jogo E tropa do raio Brunão Legal O som do estádio informa Você que tá acompanhando a gente aí ó Acompanhando a nossa transmissão Acompanhando a nossa live Ficando por dentro De tudo que rola no mundo da bola Acompanhando aqui ó A cidade do segue o jogo Arceburgo Acompanhando a nossa transmissão O Pepe Fernandes Acompanhando a gente A Beatriz Pereira Segue o jogo Acompanhando a nossa transmissão Pessoal interagindo Participando aqui direto do estádio Salvador Roussani Ou melhor aqui direto do estádio Sebastião Camanduce aqui em extrema O Salvador Roussani lá em Atibaia Você foi culpa do músico que veio me falando Que amanhã ele vai estar lá no Roussani Confundi os estádios aqui viu Ricardo em sua homenagem viu Esse é pra você Nosso querido Ricardo Bueno A bola vai rolar Você vai acompanhando a nossa transmissão E quem é que tá na moedinha aí Ô Milani Ele mesmo O mesmo professor das duas partidas Vai fazer A mediação Do jogo mais esperado da noite O Marcos Almeida Ele mesmo É o Marcos Almeida Que vai pro jogo aqui Você acompanhando Brunão A movimentação dos atletas Só que é o seguinte hein É legal Tudo é bacana Mano Temos quatro camisas Número dez É isso Milani Exatamente isso que eu ia te dizer Eu falei pros caras Mas olha Assim vocês quebram a gente na transmissão Falaram Olha Não tinha o que fazer Vai quatro camisas Dez mesmo Então Se algum deles aprontar alguma coisa A gente vai confirmando Durante o jogo Beleza Tá bom então Vamos lá Vamos tentar Alguns tem nome na camisa Mas essa hora não dá pra O capitão quem é? O capitão número dez Vamos ver se a gente consegue Dar aquela observada aqui Me parece ser o Isaac Xavier Ele mesmo Isaac Xavier Capitão camisa dez Então vamos lá O Isaac Xavier é o capitão O Aladim tá com o nome na camisa né? Isso Chuteirinha prata Tá Aí o moleque John O Negueba E o gigante É que eu vou ter que Vou ter que dar uma Uma pesquisada aqui A gente vai conversando com a rapaziada aqui E vai passando pra galera da live Então tá bom Você vai me ajudando aí Quem tá lá junto com o Isaac No sendo cup Tem um camisa dez lá O Luizinho Luizinho Isaac Tá o Luizinho com o cabelo azul Tá o Isaac E mais um dez Que nós não conhecemos ainda É não deu pra identificar aqui O Neves que conhece todo mundo Vai me passar aqui já também Faltou a gente identificar aqui O Negueba O moleque John E o gigante Esse é o Negueba Que acabou de sair do círculo central agora aí Com a chuteirinha preta É o Negueba Então tá bom Então tá bom Faltou o moleque John E o gigante A saída é do Isaac Xavier Aqui ele vai tocar a bola Vai colocar a bola Pra iniciar a partida O árbitro É o Marcos Almeida É vinte por vinte Apita o árbitro Rola a bola Pra você aqui em extrema Acompanhando Segue o jogo Contra Tropa do Raio É mais uma partida Ao vivo no canal Segue o jogo Pra você Nesse sábado De futebol Aqui em extrema Aqui a bola chega Dominada no campo De defesa Sai jogando A equipe do Segue o jogo Lançamento foi no ataque A bola passou por todo mundo Era pro Pepe A bola saiu Foi fora Saiu a bola em lateral A lateral já foi cobrado Fica a bola pra equipe Do Segue o jogo Negueba domina Tenta a finta Volta a marcação Em cima dele O jogo tá parado E serão vinte e cinco Por vinte e cinco Viu Bruno Aumentou mais cinco Sim senhor Aqui a bola na ponta Chega a bola pro Rodrigo Domina Toca Faz o passe Deixou a bola no caduca Do Golt Chegou a marcação Contra golpe Bola pra equipe Segue o jogo A batida pro gol Saiu do gol goleiro Saiu Alisson fez A defesa Ficou com a bola ali Sai jogando com o Luizinho Domina a bola Pedalou Encarou a marcação Tocou a bola no ataque Passou a bola por todo mundo A bola saiu Foi fora Vinte e uma mil pessoas Sintonizadas e acompanhando a gente Acessando Nas redes sociais No avião caduzão só olhou e disse Segue o jogo Segue o jogo Cadu fica com a bola Toca a bola de novo Sai na ponta Sai jogando Com a bola terminada Aqui deixou a bola pro Bolivinho Arriscou o chute Bateu de longe Deu desvio A bola desviado A bola desviada A bola desviada saiu Foi fora De novo na ponta Tocou no Lima Tocou no Lima Chegou a marcação Roubou a bola dele Contra a golpe do Segue o Jogo Isaac Xavier Dominou Jingou Bateu pro gol Em cima da marcação Tira um passo dele A bola ficou na marcação No que ela bateu ali Ela saiu Foi fora Sai Aí a bola vai fora Aí o Milani Tá chegando A equipe do Segue o Jogo Mas tá lá e cá Mais uma vez Isaac ajeitou Bateu Bola foi desviada Tiro escanteado Para a equipe do Segue o Jogo Aqui vai ser cobrado Vai vir bola pra dentro da área Levantamento pra área Subiu de cabeça A marcação Tira o Lima Bate na bola Sobra a bola Pro Queiroz Coloca a bola No ataque A bola saiu Foi fora Mais um 10 Identificado aqui O Gigante Ele jogou no primeiro jogo Hein Ele jogou no primeiro jogo Mais um 10 Identificado de cabelo Platinado Lançamento no ataque Passa a bola Por todo mundo Sai vai fora É isso Milani Tá aqui com o produtor Tá aqui com o novo Neymar Pessoal acompanhando A movimentação aqui Agora eu vou te falar uma coisa Hein Tá chique hein O produtor Meteu uma beca Hoje pra vir aqui em extrema Que eu vou te falar Parece o Lucha Aqui a bola chega na ponta Cruzamento pra dentro da área Chega a marcação Bolivinha fica Com a bola Domina larga no contra-golpe Toca a bola No Isaac a bola ficou pro goleiro O Luxemburgo que usava essa Esse terno Esse blazer Quando era técnico de futebol Né Milani Por isso que eu falei Que tá com a vestimenta do homem Do Lucha O mais elegante do Brasil É Ele Ele Emerson Leão Também na época de treinador O Leão também usava Essas becas invocadas Aqui domina a bola Isaac Xavier Dominou Chegou a marcação Cadu Corra atrás dele Isaac domina Volta a bola mais atrás Recua a bola no goleiro Fica com a bola aqui O Caduzão Toca a bola por dentro Faz o passe Bolivinha Lançou a bola no comando Fez o passe por ali A bola sobrou com o Negueba Negueba domina Encara a marcação Pedalou Levou na ponta Saiu com bola e tudo Negueba O último ataque foi dele A bola saiu foi fora Na live Pessoal interagindo Acompanhando a transmissão Pessoal em Arceburgo Minas Gerais Acompanhando a live Acompanhando a transmissão A bola chegou na ponta Luizinho domina Bate pro gol Bateu por cima Encobriu Bateu por cima A bola saiu foi fora A Micaela Ritter Falando Eu acho que o Segu O jogo vai ganhar De dois a um Tá acompanhando a transmissão O pessoal quer saber O pessoal quer saber quem é o goleiro do Segu O jogo é o Caduzão Não é isso Milani? O próprio É ele que tá no gol Aqui a bola fica dominada Pessoal Pessoal manda uma mensagem aqui Que eu vou te falar Tem que ter o pensamento rápido Senão você cai nessas piadinhas Sai jogando no campo de defesa Aladim tocou a bola De lado Fez o passe Ficou com a bola aqui O moleque John já passou a bola de novo na ponta Lançamento na intermediária Bola pro Isaac Domina Isaac Xavier domina Faz a jogada Toca de um lado Olha pro outro Voltar a bola mais atrás O passe A bola voltou de novo No comando Era na jogada De ataque da equipe do Segu O jogo A bola saiu foi fora Na jogada do Negeba A bola saiu É escanteio Vai ter cruzamento pra dentro da área Levantamento lá dentro A cabeçada Subiu Tirou o zagueiro Volta a bola pra tropa do raio Cadu o gol Pra correr atrás da bola A bola saiu Acabou o campo pra ele A bola saiu Foi fora Arbitragem marcou Deu lateral Bolivinha domina a bola Com a 71 Recebeu o passe do Pepe Toca a bola mais atrás Volta a bola pro Negeba Negeba tem estilo Em Milani Toca a bola lá do outro lado Pro Moleque John Moleque John Faz o lançamento Lançou Bolivinha Dominou Fintou pro gol Chegou a marcação Roubou a bola O Queiroz Lançou a bola Cadu Gold O rebote pra área Pra fazer a finta Saiu com a bola e tudo Ele podia ter chamado a falta Podia ter caído Tentou a finta Tentou a finalização Arbitragem mandou jogar A bola saiu Foi fora Sai jogando Caduzão por ali Sete minutos jogados Desse primeiro tempo Tá zero a zero o jogo Bolivinha domina Prossegue o jogo Cabe o tiro Bolivinha Bateu pro gol Em cima da marcação O rebote volta A bola fica dominada Negueba faz a jogada Na ponta Cruzamento pra Da pro gol Lá dentro Gol Do Babá Gol Da equipe Do segue o jogo Cruzamento pra dentro Jogada de ponta Ele meteu a bola No barbante Fez um a zero Tá inaugurado O marcador aqui Sete minutos e quarenta Segue o jogo Um a zero Babá é o nome do gol Aqui Milani No momento em que vinham Pro comando de ataque Com mais frequência O Babá tava esperto A bola chegou Do lado direito O cruzamento veio Ele desviou De perna canhota Mandou pro fundo Da rede Um prossegue o jogo Zero pra top Tropa do raio É agora deu tudo certo No lance A finalização do Bolivinha Foi horrível A bola saiu Lá do outro lado Aí no cruzamento Do moleque John A bola foi pra dentro Da rede Agora deu uma sacaneada Com eles viu Milani Eles sacaneiam todo mundo Nas redes sociais Gostam da brincadeira Mas o chute do Bolivinha Como diriam os mais antigos Foi péssimo Hein Milani É rola aquela cornetada Mas dentro de campo O negócio tá brabo Hein Bruno Ninguém quer perder Aqui domina a bola Queiroz Toca a bola de novo Na ponta Volta a bola no Lima Faz o passe Lança a bola no comando Sai do gol Caduzão deu tapa Na bola Saiu jogando Sai jogando com o moleque John Toca a bola no Negueba Contra a golpe Não segue o jogo Negueba domina Faz a finta Passou o primeiro Passou o segundo Bateu pro gol Alisson Defesaça do goleiro Finalização Bola do Negueba A bola tinha o endereço certo O Alisson meteu fora A bola sai o escanteio Na ponta Vem o moleque John na cobrança Vem pro escanteio Olha a finalização Do Negueba A defesa do goleiro A bola sai O escanteio Vai ser cobrado O jogo tá parado O árbitro tá contando Que tem um a mais Aí ô Milani Essa é a reclamação Tão vendo se tem um a mais Fato é que o Cadu Golti deu lugar Aqui pro camisa Número 30 O Vitor Castilho Mas agora ele tá Contabilizando ali Pra ver se tá todo mundo Certinho Rola aquela reclamação Rola aquela brincadeira Pessoal acompanhando a live 25 mil pessoas Acompanhando De forma simultânea A transmissão O jogo tá parado O pessoal tá fazendo Aquela contagem Acho que tá contando Ainda o pessoal Ajuda eles a contar Aí ô Milani Eu também tô contando Daqui Contei seis Cada lado Agora entrou o Gueli Entrou a galera Que tava no banco Da tropa do raio Justamente pra fazer A reclamação E vamos ver O que é que vai decidir Ali o professor O Neves tá perguntando Agora o Gueli Sarona Tá pronto pra jogar Ou ele só tá no campo Ali pra fazer número Ele tá com Um pé Com a chuteira E outro sem chuteira Tá dando aquela Manquetolada Mas tá dando Uma reclamadinha Com o professor O Gato Fumaça Tá perguntando Se tem ração Aí tá acompanhando A gente aqui na live O Miguel Dias Tá na live Tá acompanhando A nossa transmissão O Lincoln Xavier Tá mandando aqui Isaac Xavier Automaticamente Toma, toma Tá acompanhando Aqui a live Pessoal tirando O barato também Aqui nessa transmissão Ao vivo O jogo tá parado É escanteio Pra equipe do Segue O jogo Mas o pessoal Acho que tá meio Sem pressa aqui Viu Milani Pessoal tá ali Boa Tá tranquilo Tá tranquilo Chegaram ali Pra conversar Com o professor Agora o escanteio Vai ser cobrado Só que tem Meia dúzia Mais na equipe Do Segue o Jogo Agora pra fazer A reclamação E o fato é Que o gol saiu Quando o pessoal Do Segue o Jogo Tinha um jogador A mais na linha Agora vai ficar A reclamação Lá com o professor Chega a informação Pra gente agora É, então tá aí O pessoal reclamando Que o Segue o Jogo Tinha um jogador A mais no momento Do gol Fui literalmente O Varna agora É, o pessoal Tá pedindo aí Pro Varna Dar uma ajudada ali A bola saiu É escanteio O moleque John Tava na cobrança O que ele vai fazer Vai voltar, não vai deixar Bater o escanteio Vai, vai deixar Vai bater o escanteio Ali o moleque John Camisa número 10 Um dos jogadores Que estão com a camisa Número 10 Na equipe do Segue o Jogo Gigante, Isaac Xavier Moleque John Aladim E o Negueba Só tem camisa Número 10 aqui Agora vem pra bola Ali o Negueba Tá todo mundo Dentro da área Escanteio vai ser cobrado Negueba vem pra bola Vai colocar A bola na cozinha O Alisson Tá ali no gol Tá orientando a formação A marcação Dentro da área Aqui o escanteio Cobrado Negueba Levantou Colocou lá dentro Tirou a zaga de cabeça O rebate volta A bola fica com o Isaac Xavier Tentou a finta Volta a bola por aqui Coloca a bola no comando Tenta Jogado individual O Cawain Camisa número 11 Ficou sem a bola O rebate volta A bola fica na intermediária Cawain toca a bola no Luizinho Luizinho domina Tenta o passe Por dentro Volta a marcação O rebate sobra A bola toca Vem na ponta O passe do Queiroz Deixou a bola no Luizinho Luizinho tocou a bola no Cawain Cawain perdeu Tentou a finta Chegou o jogador da equipe Do cego jogo Já roubou a bola Tocou a bola no Aladim Apostou corrida Com a marcação Já ganhou Caiu Opa O Aladim caiu A torcida pediu falta O Aladim foi pro solo Arbitragem Mandou jogar Lançou a bola no campo de ataque Domina Chega a marcação Volta Na cobertura Negueba Tira a bola dali Chega Antes Antes do Vitor Cacilho Rouba a bola pra equipe Do cego jogo Isaac toca a bola no Aladim Voltou a bola pro Isaac Xavier Ele domina Tenta a finta no primeiro No segundo Faz a jogada individual Isaac Xavier Domina o camisa 10 Toca a bola mais atrás Recua a bola Faz o passe Negueba Já afintou o Vitor Cacilho Trouxe por dentro Pra marcar Bateu pro gol Pra fora Finalização do Negueba A bola desviou Saiu Foi fora Quase Quase o gol Aí hein Milani Ia ser um golaço Do Negueba Ele escapuliu Legal da falta Aqui do Vitor Cacilho Levou mais um Bateu de canhota Desviou Escanteio Deu sorte né Saiu o Alisson A bola saiu Foi fora Escanteio já foi cobrado Domina a bola Por aqui o Negueba Negueba domina Faz a finta Traz no primeiro No segundo Vem a finalização A batida pro gol Saiu Quase Quase o gol Mais uma finalização Ali Pessoal tá chutando A defesa vai se virando Como pode Escampeio Um abraço pro Valsen Pra toda a galera Acompanhando a nossa transmissão Acompanhando a live Tá pedindo um abraço Tá acompanhando Acompanhando a nossa transmissão Aqui direto de extrema Portal de entrada do sul De Minas e visa Com o estado de São Paulo Aqui domina A bola sai jogando No intermediário A bola chega Chega pro Bolivinha Toca a bola na ponta Moleque John Pro Isaac Bateu pro gol Pegou o goleiro Saiu Voltou Isaac de primeiro O Alisson Pegou Largou Vai entrando Pra fora do gol No que finalizou Ali o Babá A bola saiu Sai A bola vai fora Olha a jogada do Isaac Finalização O goleiro pegou Ele deu um sem pulo Por ali O goleiro voltou A pegar de novo E a bola batida Pro gol Foi fora Sai A bola vai fora Quase 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 O gol da equipe Não segue o jogo O jogo tá parado aqui Milani Tempo técnico As equipes vão lá Daquela conversada Entre si Um minutinho Pra cada lado Ver o que é que vai se suceder Pra continuar a partida Eu vou aproveitar Pra tomar uma água Milani Fica à vontade Ouvindo os treinadores Aí Milani E você Vamos chegar lá Vamos ver se a gente consegue Dar uma espiada Ver o que é que rola Nessa resenha Você tá aí nas imagens Do Val Bieres E do Ricardo Bueno Vamos ver aqui No nosso microfone forte Ver o que é que se succede Olha aqui Eu, o Jale, o Rodrigo O Terói O Injun E o Matos Acabou Seis Não vai Tem ninguém de marcar sol não Pra eu poder subir Você sobe e vai e volta Não, calma O Jale já tá O jogo tá pesado O jogo tá pesado Mas ó Não pode dar bote Porque ele fica dando bote No de ouro No Isaac E os caras vai cortar Mete marcha Foi o que disse o pessoal Da tropa do raio aqui Vai perdendo o jogo Pelo placar de 1 a 0 Vamos que vamos Porque a bola não para Bruno Mendias É, a bola não para Você acompanhando o gol do Babá Colocou a bola no fundo da rede Gol único desse primeiro tempo Tá 1 a 0 Agora eu não sei O Aladim falou que tava mudando o tempo Porque tava frio, hein Eu vou te falar O músico trouxe um casaquinho Viu, Neves Porque olha Foi ligeiro, viu Saí com aquele sol Com aquele calor Falei, tô tranquilo lá, né Tô em extrema Tô de boa Mas acho que A Serra da Mantiqueira Também faz frio, viu Ô Milani O ventinho tá um pouco exagerado Acho que eu tô com a turma aqui Do Neves e do Val Mas acho que eu me dei mal Acho que eu tinha que vir Igual você O músico Todo protegido e agasalhado Viu, Milani Eu também não trouxe Nem a blusa Nem o paletó Acho que eu vou pedir um paletó Emprestado pro produtor aqui Bruno Mendias Porque parece que vai esfriar E o tal do Gelli Acho que passou A pomadinha milagrosa lá E tá aí com a bola no pé Na equipe da tropa do Raio É, tô falando que o Gelli Já tá bom O Neves perguntou aqui O Negeba roubou a bola Pro segue o jogo Traz a bola na ponta Fez o passe No Babá Correu Atrás da bola A bola saiu Sai a bola Vai fora No passe da ponta Na tentativa de bola Aqui do 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 Negeba Pro Babá A bola saiu Foi fora Sai a bola Vai fora Agora é como diz o Dulustosa Viu, Neves É aquele Aquele vento que vem de meridiano lá Oeste Aqui a Boroueste Viu, Ricardo É esse que faz o frio Aqui a bola batida Pro gol Caduzão fez a defesa É esse que faz o frio Ele sai lá Vem a Boroueste aqui E ataca a gente aqui no campo É esse o vento que faz o frio Quando venta do leste Do oeste Não tem problema Mas quando vem meridiano Boroueste Eu vou te falar uma coisa Viu, Milani Aqui o Luizinho domina Faz a finta Isaac chega com ele Isaac Xavier roubou A bola dele Isaac Xavier fica Com a bola dominada Domina Toca Volta Mais atrás Recua a bola Pro moleque John Fica com a bola No campo de defesa Ele toca A bola de novo na ponta Faz o passe Deixa a bola pro Aladim Aladim tabela Põe a bola de novo Na beiradinha do gramado Tocou a bola no Pepe Pepe domina Sai da ponta Vem por dentro Faz a bola no Negueba Negueba dominou Pedalou Encarou a marcação Tropeçou na bola Ali o árbitro Marcou a falta Deu um toque de mão Do Negueba Agora é hora de contra-golpe Lançamento Na beiradinha do gramado Aí o Cauã Meteu a bola Na bola do outro lado Aí Milani É, mão de um lado Mão do outro O Vitor Castilho Foi fazer o domínio Acabou dando um tapinha Despretencioso na redonda O professor tava de costas Pro lance Mas a galera reclamou E o pessoal Do Tropa do Raio Viu também Então falta para o Segue o Jogo Era essa a minha pergunta pra você Eu nunca vi, viu Mas o cara de costas Descostas Ele marcou essa aí, viu Milani Pois é De costas Ele marcou essa falta Deu a bola pra equipe Do Segue o Jogo Sair jogando Domina a bola na ponta Tenta o passe Rouba a bola por aqui Sai jogando o Queiroz A bola fica de novo lado Outro lado Dominada Pelo jogador Camisa Número 12 O Matos Lançou a bola no ataque Voltou a marcação O lançamento era pro Isaac A bola saiu na ponta Pro Isaac Já vieram A bola foi fora O pessoal tá rodeando aqui O gramado Eu não sei se eles vieram ver O Gabriel Milani Capaz Ou o nosso querido Vara Mas tá todo mundo aí Tirando foto Celular na mão Eu acho que quando o árbitro Terminar o primeiro tempo Vai ser uma correria só Milani Vai ser sim O pessoal da organização Tá até preocupado com isso Distribuindo aí a galera Pra controlar a ansiedade Da criançada Aqui lançamento no ataque A bola veio no mano a mano Na batida pro campo de ataque Vitor Castilho Domina tenta evitar Saída Moleque John Chega com ele Toca a bola no Aladim Volta a bola por dentro Faz o passe Toca a bola na ponta Faz o passe no Isaac Xavier ele domina Dominou Camisa número 10 Girou Bateu pro gol Em cima da marcação A bola saiu Foi fora Sai A bola vai fora A bola saiu na ponta Arbitragem marcou Deu lateral Bola pra equipe Que segue o jogo No campo de ataque Na peça ofensiva Pois não Informação que chegou agora O jogo tá 0 a 0 Viu o jogo O gol foi anulado Por conta de estar Com um jogador a mais No campo de ataque O segue o jogo O gol tá anulado Então Então 0 a 0 O árbitro anulou O gol O gol do Babá Não valeu aqui Viu Oh Neves Tá 0 Acho que você nunca Voltou um gol Né Primeira vez Duas Duas horas Depois O jogo volta A ser 0 a 0 Mas toma aqui Tamo firme Lançamento no ataque A bola ficou pro Alisson Faz a defesa O goleiro Ele sai jogando com o Luizinho É o craque do time Domina Camisa número 10 Verso a 10 O tropa do raio Toca a bola No Vitor Castilho Domina Passa a bola na ponta Fez o toque Tocou a bola no Queiroz Voltou a bola por dentro No que ele tocou A bola ficou com o Rodrigo Tocou a bola no Luizinho Luizinho tentou a finta Caiu Opa Opa Pegaram o menino aí Professor O árbitro mandou jogar Deu a bola de novo na ponta Sai pro jogo moleque John Ele domina Tenta o passe Fez a jogada na intermediária A bola fica dominada ali Para o Isaac Xavier Pra equipe segue o jogo Isaac Xavier dominou Tentou o cruzamento A bola bateu Ficou dominada Volta com a bola Isaac Isaac Xavier domina Domina Toca a bola individual Tentou a finta no primeiro No segundo Caiu Pediu a falta Corre na marcação Na cobertura Fica com a bola O Gueli Sai a bola vai fora Agora Ô Milani Vou te falar uma coisa O Isaac Xavier Parece aquele estilozão Que sabe jogar bola Mas que tá um pouquinho Fora de forma E só joga no final de semana Sabe como é que é não? É Que estilo a garotada tem Viu Bruno Luiz? Vou te falar uma coisa Viu aquele tiozão No churrasco Neves Que você fala Esse cara não joga bola Mas quando ele pega a bola Eu vou te falar Dá um suador na turma aí Que é qualquer coisa sensacional Olha o Gueli Domina Traz na ponta Chegou a marcação Pra cima dele Bola pro Babá Autor do gol Que não valeu Babá domina Pedala Isaac Xavier passa Babá Tentou a finta No primeiro No segundo Opa Chegou a marcação Tirou A bola chega no Luizinho Luizinho domina Vai acabar o primeiro tempo Luizinho toca A bola de lado Faz o passe Deixa a bola aqui No mano a mano Tocou a bola Na ponta Dominada Pelo Vitor Carvalho Domina a volta Recua mais atrás Traz a bola pra equipe Do Tropa do Raio Bola pro Luizinho Luizinho domina Encara a marcação Faz a jogada Luizinho toca a bola Volta a bola mais atrás Negueba rouba a bola Fica com ela Domina o camisa Número 10 Tabela Empurrou na ponta Na tabela Com o Pepe O árbitro parou O jogo Marcou O que ele tá dando aí Milano Ele terminou com 2 minutos antes É isso? Termina o jogo Eu também achei que ele tinha Marcado uma falta Em cima do Negueba Que reclamou de uma mãozinha No segundo andar Mas ele finaliza A primeira etapa E agora vai todo mundo Lá pra cima dele Pra cobrar alguma coisa Eu acho que não avisaram O pessoal da Tropa do Raio Que o jogo tá 0x0 Manda o pessoal Entrar no Youtube Segue o jogo Milano Vamos ver ali O que é que vai falar O professor Olha lá O Guizão tá ali Tá conversando Com todo mundo Guizão tá filmando Todo mundo ali Olha o Alisson ali O Alisson Tá de sacanagem Professor Sabe fazer leitura Labial né Mais ou menos Você viu que o cara Fez outro dia Uma leitura Labial O Neymar Falou que tava errado Ô Brunão Oi Ó Houve um equívico E houve o equívico Do equívico Porque agora A galera da Tropa do Raio Chegou no professor E falou E aí professor O que o senhor marcou Ele falou Não Terminou o primeiro tempo Tá 1x0 O pessoal Como assim Não tinha anulado o gol Ele falou Não Tá 1x0 Normal Então agora O árbitro Marcou Anulou E revalidou o gol Que já tinha sido anulado Você já viu um negócio desse Bruno Mendes? Eu vou te falar uma coisa O árbitro Foi Voltou Foi E acabou Fondo Viu Neves? Ele disse aqui Que tá 1x0 Gol marcado pelo Babá E agora A Tropa do Raio Vai conversar ali Porque também Tá sem entender nada Então tá bom Milani Fica com os seus convidados Aí os seus jogadores Quero que você entreviste o Gueli Pra saber se ele melhorou Viu Milani? Aproveita aí Pra entrevistar os jogadores Pra fazer essa correria Aqui nesse intervalo de jogo Porque tem muita gente boa Pra você Pra você Tem muita gente boa Pra você entrevistar O Ricardo Bueno Tá perguntando aqui Ricardo Bueno Qual o remédio milagroso Que o Gueli tomou No intervalo Aí Milani Vamos ver se eu chego Perto dele aqui Pra perguntar O que é que você sucedeu Ô Bruno Mendes Tocou o homem aqui Ô Gueli O que aconteceu lá no x1 Você acabou sentindo alguma coisa Mas tá de volta pro jogo? Não Tô de volta pra ajudar A Tropa do Raio aí Porque o beli gol Virou meus dois tornozelos No primeiro lance Botaram o replay Não sei se botaram Mas enfim Aí virou aqui na tesoura também Não sei se vocês viram aí Na transmissão Tô nozelo um pouquinho doendo Mas eu quero ajudar A rapaziada aqui A ganhar o jogo E o que aconteceu ali Que o professor Saiu o gol Daí o professor anulou E agora tá dizendo Que tá 1 a 0 de novo Porque tinha 1 a mais no campo Porque a gente tava com 1 a menos no jogo Porque era É foot 7 Foot 7 é 6 na linha 1 no gol É a regra Só que ele estava com 7 na linha 1 no gol Então são 8 Então a regra Não tava valendo A gente foi perceber depois A gente percebeu A gente colocou 1 no time E aí ele resolveu zerar Anular o gol dos caras Do segue o jogo Claro Tá certo então Vamos ver agora Nessa volta do segundo tempo Como é que vai ser Segue o jogo E o tropa do raio Bruno Agora eu acho que é até bom Você viu Milano Dar notícia pro pessoal Do segue o jogo Que tá 0 a 0 Será que o Isaac Xavier Vai receber bem Essa notícia Que tá 0 a 0 O jogo Vamos falar com a Ladinha Aqui E aí Ladinha O que aconteceu ali Que o pessoal falou Que tava com 1 a mais no campo E aí depois o professor Deu o gol Anulou E agora disse que tá valendo Tá 1 a 0 Não Eles tão chorando Porque nós fizemos o gol E nós tá com 1 a mais Então é a lei do carma Os caras vão chorar Mas 1 a 0 pra nós É isso aí Então tá 1 a 0 Brunão Para todos os efeitos Até que o árbitro diga o contrário Bom tá legal O Aladim saiu chorando O árbitro não fala Será que não libera Um árbitro pra falar não Porque o Neves tá O Neves tá interessadíssimo Nessa entrevista Com o árbitro do jogo Aqui viu Milano Ele tá aqui na ponta O Marcos Almeida Aqui ó Tá desse lado aqui ó Tá sendo cumprimentado Pela torcida do Segue o jogo Você fala com a gente Quem tá vindo correndo ali Olha lá Segurança Deixa eu passar aí Por favor É o 12 e oito Explica pra gente O que aconteceu ali Porque começou Parecia que eles estavam Com a mais no campo E aí tá 1 a 0 Quanto tá o jogo hein professor? Na realidade o jogo tá 1 a 0 Não houve um entendimento Da parte do time É Do time Como é o nome do time lá? É Camadonaio Não houve um entendimento Da parte deles Mas foi combinado Desde o início Teve um consenso né Que seria 7 na linha E um no gol Então seria um foot 8 Né? Com o goleiro Aí o jogo começou Com o time Com o jogador a menos Aí paramos pra contar E houve a confusão Mas já foi resolvido Graças a Deus Já foi resolvido isso aí Tá 1 a 0 então 1 a 0 Placar de 1 a 0 Tá certo então Bruno O professor falou que tá 1 a 0 Vamos agora pro segundo tempo Ô Neves Arruma o placar de novo aí 1 a 0 Dá uma mudadinha aí Você já mudou o placar 3 vezes Sem o gol sair ou não? Primeira vez né Primeira vez Vai mudar de novo aqui então O placar tá 1 a 0 O jogo Nosso querido do Neves Aqui no comando dos trabalhos Do canal Segue o jogo Pra você aqui direto de extrema Galera acompanhando a gente Sintonizando Acreditando Ó o Isaac Que figura esse Isaac Vou te falar uma coisa Cara sensacional Eu queria ver ele Perguntar pra ele O que que ele acha Do placar do jogo Aí tem resenha Viu Milani Bom Aqui já estamos prontos Pra voltar pro segundo tempo Ô Milani O jantar hoje aqui Depois do jogo É na casa do Cadu Golte É isso ou não? Vamos ver Se for pertinho Onde é que essa rapaziada Vai fazer a resenha A gente encosta lá também Então tá bom Tem que avisar a moça aí Que é Fute 8 agora Segundo juiz né Não é mais Fute 7 É Fute 8 Ó o produtor aí ó Ó o produtor aí no campo Milani Vou te dizer um negócio hein Bruno Mendes Produtor vai jogar não? Vai entrar no segundo tempo o produtor? Se for ele vai jogar de terno hein É vai jogar de terno O time azul aí É vou te falar uma coisa viu Ah é do outro time Ele é do Ah ele é do segue o jogo né Ele não é da tropa do raio né É ele segue o jogo Mas querido produtor aqui Bom a bola vai rolar em segundo tempo Você acompanhando A casa tá cheia Aqui em extrema Você ligado acompanhando o futebol E agora tem 8 de cada lado Agora tem 8 de cada lado A bola vai rolar A saída da tropa do raio Pontapé inicial aqui Luizinho tá por ali Apita o árbitro Rola a bola pra você torcedor do Brasil A bola já está rolando nesse segundo tempo Você acompanhando No canal segue o jogo A bola já está rolando Aqui na ponta Queiroz bateu pro gol Cadu reboteou A bola volta Bola dentro Gol É É da tropa do raio Bola batida pro gol No rebote do goleiro Vitinho A bola morreu no fundo da rede Balançou Balançou a rede O goleiro Caduzão Remateu E a bola morreu na rede Hein Gabriel Milani Vitinho Mais um camisa 10 Que tá com o nome do Luizinho Porque ele faz sucesso Mas é o Vitinho Pegando o rebote E empatando a partida Tá um a um juiz Me ajuda aí Vitinho Um pra lá Um pra cá Bruno Mendes Vitinho empata o jogo Marca Meteu a bola na rede Camisa número 10 Entrou no segundo tempo No rebote do goleiro Não deu tempo Nem da galera do segue O jogo comemorar O Vitinho já empatou Deixou tudo igual Aqui a finalização A bola batida pro gol Foi fora Você é ligado Acompanhando a nossa transmissão Aqui em extrema Aqui fica com a bola Domingo Vitinho Entrou no segundo tempo Habilidoso Tomou habilidol Faz o passe Na ponta Queimei Queimei a língua E queimei o Vitinho Na hora do passe A bola saiu Foi fora Fica com a bola Aqui o Caduzão Ele sai jogando Deixa a bola no campo de defesa Na intermediária Ele sai jogando Deixa a bola no moleque John domina Fica com a bola Moleque John domina Passa o Negueba Ele toca a bola Ele toca a bola no Isaac Isaac Xavier Dominou Girou pra cima Do Guelli Isaac Xavier Levou no ataque Tentou A finta Saiu do gol Goleiro O Alisson Meteu a bola Pra fora Eu acho que o Isaac Ficou pedindo uma falta Ali Mas o árbitro Não marcou A bola saiu A lateral A lateral Já foi cobrado A bola fica na intermediária Dominada Dominada pra equipe Segue o jogo O passe Do Babá A bola saiu Foi fora A bola saiu O último toque Foi do camisa Número 5 Passou por todo mundo Vai sair jogando aqui o goleiro O jogo tá parado O Guelli tá amarrando a chuteira ali Viu Neves E o Bolivinha também Tá amarrando a chuteira O pessoal tá com um problema Aqui no cadarço Aqui o passe Veio na ponta Babá Veio na marcação Do Vitor Castilho Toca a bola no Vitinho Domina Camisa número 10 Vitinho Levou no ataque Faz a finta Evita a saída Fica com a bola dominada Vitinho domina Cruza Bate pro gol A bola saiu Quem tirou aqui dentro da área Foi O Pepe Camisa número 43 Colocou a bola pra fora Aqui o lateral já foi cobrado A bola ficou na ponta O passe Vitinho bateu pro gol Espalmou O goleiro voltou Defendeu o caduzão A bola saiu E escanteio novamente Mais um escanteio pra equipe Da tropa do raio Aqui a batida direta do Luizinho Pro gol O zagueiro tirou O rebote volta O Gueli domina Briga pela bola Tá em campo O Gueli não saiu Voltou Pelo contrário Tá no ataque Buscando o gol Rodrigo domina Tenta a finta Aperte a bola pro moleque John Ele domina Toca a bola de novo Na manhã Empurrou Lançamento pro Isaac Isaac Xavier No mano a mano Correu atrás da bola No que ele protegeu Chegou Roubou a bola Por ali O jogador da equipe Na tropa do raio Saiu jogando Matos Tentou O passe na ponta O rebote volta A bola fica dominada Domina a bola por aqui O jogador quer o Babá Babá domina Recebeu do Pepe Fez a finta Toca mais atrás Fez o passe No moleque John Moleque John já fintou Tocou no Babá Tocou a bola na ponta O passe era pro Pepe Chegou a marcação Fica com a bola Domina Sai jogando O Gueli Lança a bola no ataque Pro Vitinho Vitinho domina Tentou a finta Falta no Val Bieres O Val fez a obstrução Ali Falta no Val Bieres É Trombada em cima dele Ali do Val O árbitro mandou jogar A bola ficou dominada Lança a bola no ataque Sai do gol O goleiro faz a defesa O Alisson Ele pega na bola Joga a bola no campo de defesa Sai jogando na ponta Traz a bola Joga a bola na intermediária Quem domina aqui é o Yuri Yuri toca a bola por dentro Faz o passe aqui A bola sobrou dominada Com a equipe Segue o jogo Matos Tropa do raio Vitinho Vitinho domina Bate Gira bate pro gol Em cima da marcação Ajeitou Era pro Matos Chegou Negueba roubou a bola dele Caiu o jogador No campo de defesa Vitinho no rebote Bateu Desviou Bola dentro Bola dentro GOOOOOOOL Do Vitinho Gol Da tropa do raio Vira 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 Virou Mandou direto pro gol A bola foi lá dentro Agora só um detalhe Milani Milani 2 a 1 Tropa do raio Dizem que o raio Não cai duas vezes No mesmo lugar Mas o Vitinho Cravou duas vezes Depende Milani Depende Aqui o jogo Tá paralisado O árbitro Marcou a falta Deu a bola pra equipe Do segue o jogo Fazer a cobrança 6 minutos Chegando aos 6 minutos Cartão amarelo Pra quem? Iuri Camisa 8 Da tropa do raio Eu acho que o Voltou O Luizinho Voltou pro jogo Não sei que camisa Que ele tá vestindo Milani Por favor Luizinho é o 10 Cabelinho azul Voltou com a 10 O próprio Então tá bom Aqui voltou pro jogo Também O Queiro A squad 17 A falta vai ser cobrada Negueba ajeita de longe Vai tentar experimentar Ali o goleiro Alisson Negueba Bateu a falta Deu desvio Subiu de cabeça Tirou a marcação Luizinho domina Puxa a bola no comando Faz o passe Deixa a bola de lado Lançamento no ataque É pra tropa do raio Luizinho domina Bate pro gol Aí não Pegou mal na bola o Luizinho Hein Luizinho tem milhões de seguidores Mas essa finalização dele Vou te falar uma coisa Viu Milani Foi qualquer coisa espetacular Péssimo dos péssimos Cadê o Milani Cadê o repórter Jogo tá parado Tem jogador caído ali Acho que é o Negueba Que caiu hein Agora sim Bruno Negueba Camisa número 10 Acabou sentindo A perna direita Coloca a mão ali No posterior da coxa Produtor já entra lá Já leva aquela aguinha Vamos ver se vai ter condições De continuar no jogo O camisa número 10 Um dos camisas números 10 Do Segue o Jogo É só tomar o remédio do Gueli Bem lembrado aqui pelo do Neves É só tomar o remédio do Gueli Que fica prontinho aqui Fica prontinho pro jogo O jogador da equipe Do Segue o Jogo Negueba Tá caído Você acompanhando as imagens do Val O nosso querido Var Bieles Aqui o Var de extrema Acompanhando a saída do jogador Negueba Tá caído Tá no solo Tá no gramado Você ligado Acompanhando o canal Segue o jogo Pode se inscrever Participar Interagir Mandar o seu comentário Pra que a gente possa Divulgar também Durante a transmissão O jogo tá paralisado Tem o cupom da Centauro 10% de desconto Tá na tela aí ó Só você ir lá Colocar SGJ10 E aí você já sabe Viu É o Segue o Jogo 10 Que você tem uma Grande promoção 10% de desconto Vai saindo amparado ali pelo produtor O camisa de número 10 Da equipe do Segue o Jogo né Um dos camisas de número 10 O Negueba E olha pra você ver agora O Gelli que saiu machucado anteriormente Agora também tá auxiliando O seu colega Que acabou Sentindo alguma coisa Na perna direita É eu acho que era o tornozelo hein Que ele sentiu no tornozelo aí hein Foi na queda Não sei se foi na queda Se foi algum totózinho ali Parece que foi torção aí Viu Milani É a galera tá dizendo aqui Que parece que foi Meio que ele sentindo sozinho Não foi pancada nem nada Então vai ter que fazer aquele Acompanhamento Pra ver o que é que aconteceu Com o camisa de número 10 O Negueba É você sabe que Aí no tornozelo É bom dar aquele choque né O baldinho de água com gelo né O gelo Aí você mergulha no gelo Tem o tempo certo Tira e água quente Gelo e água quente Pra desinchar né Do Neves que jogou muita bola Quando era jovem Fez muito esse contraste aí né Neves Não Na época de garoto né Neves Hoje você continua jovem Mas você não é mais um garotinho né Igual aquela música né Né Não tem aquela Quem sabe ainda sou É Vamos pro jogo Milani Aqui lançamento no ataque A bola passa por todo mundo Chega dominada Fica com a bola Domina Sai pro jogo A equipe do Tropa Do Tropa do Raio A batida Bola pro gol Chegou na marcação Sobrou a batida lá dentro Pro gol Queiroz Gol É É É da Tropa do Raio Queiroz Camissão número 17 Mete a bola no fundo da rede Balança o placar Emoção Gol do Queiroz Bate e rebate Vitor Cacilio Recuperou Tocou Queiroz Sinalizou Comemorou Meteu lá dentro Fez o terceiro aqui E o Caduzão Até tocou nela Mas aí não deu pra ele Milani Queiroz Apareceu bem Pra pegar essa bola Lá na frente Lá na frente da área Do goleirão Cadu Aquela chapada De perna direita Ele até foi na bola Mas não viu nada Um Dois Três Pra Tropa do Raio Um prossegue o jogo Três Pra Tropa do Raio Um prossegue o jogo Você acompanhando aqui no placar Do Segue o Jogo Nosso canal Três A um Tropa do Raio Vencendo Você ligado Acompanhando a nossa transmissão Aqui a falta Lançamento Vem no campo de ataque Acho que é o babá Que tá por ali É ele que vai cobrar Vai colocar a bola Pra dentro da área Levantamento Bateu Colocou na direção do gol A bola saiu Sai A bola vai fora Escantei Subiu de cabeça Ali o Lima Tocou A bola saiu Foi fora É isso Milani Escampeio Prossegue o jogo Aquela resvalada Se vai no gol Não sei não Aqui o escanteio Já foi cobrado A bola vem de novo na ponta Faz a jogada aqui O menino John Toca a bola O moleque John A bola ficou na intermediária Rouba a bola por aqui Na hora do passe A tropa do raio Se enganou ali Colocou a bola fora O Pepe já cobra o lateral Toca a bola no campo de defesa Vai vir levantamento Pra dentro da área Bola é pro Isaac Saiu do gol goleiro Alisson de cabeça Tirou Voltou a bola no Cauã Tocou a bola no Queiroz Siga com a bola Domina Toca a bola no Lima Passa a bola no Vitinho Chega a marcação Corre atrás da bola Chegou ali na jogada O Gigante É ele que saiu jogando ali Sofreu a falta Pra equipe Do Segue o jogo Gigante jogou no primeiro jogo Tá de volta agora Milani Vamos ver se ele é melhor No gol ou na linha No gol a gente viu Que ele fechou Vamos ver se ele crava aí Jogando na linha também Aqui a bola chega dominada Domina Aladim Toca a bola na ponta Empurra a bola pro Isaac Corre atrás da bola Marcação Não tão deixando o Isaac Pensar hein No que ele correu Atrás da bola O Matos fez a proteção A bola saiu Foi fora O Isaac deu uma reclamada ali Ficou com a bola O goleiro Fica com a bola O goleiro da equipe Da tropa do raio Doze minutos Quarenta segundos Desse segundo tempo Aqui domina a bola No campo ofensivo Sai pro jogo Camã Toca a bola no Matos Faz o passe Deixa a bola na ponta Queiroz pro Vitinho Vitinho pro Queiroz Queiroz domina Faz a finta de calcanhar Pra dentro da área Chegou a marcação O rebate voltou Vitinho brigou pela bola Chegou o zagueiro Tira Lança a bola no ataque Pro Isaac Xavier No contra-golpe Domina Finta Toca a bola Babá Dominou Bateu pro gol Aí não Bateu por cima Isolou Colocou a bola pra fora Bola subiu Saiu Foi fora Linha de fundo Bola pro goleiro Sair jogando Lança a bola O Alisson Perdeu um gol Incrível Aqui o Babá Jogada do Isaac Xavier No que ele tocou O Babá isolou Milani A melhor chance Do segue o jogo Nessa segunda etapa Babá que cravou Valeu Não valeu Desvaleu Valeu de novo Perdeu a chance agora Aqui lançamento no ataque Aladim toca a bola Deixa a bola pro moleque John Moleque John domina Habilidoso Volta a bola no Aladim Aladim domina Tem Isaac Xavier pedindo Aladim fez a finta Vai marcar um golaço Caiu É falta Falta em cima dele Ficou na bronca Ali o Aladim Falta Não quis que ninguém Levantasse ele No que ele fez a finta Falta aconteceu Em Milani Foi puxado Falta ficou na bronca Ali o Aladim Queria aquele cartãozinho Já vai ajeitando a bola O Isaac Xavier Vem pancada pro gol Da tropa do raio Agora quem fez a falta ali Foi o Rodrigo Camisa número 20 Já tava sendo pintado Já tava sendo driblado O árbitro parou o jogo Marcou a falta Público maravilhoso Aqui em extrema Acompanhando Segue o jogo Um tropa do raio Três É falta Isaac Xavier Vai pra bola Vai pra cobrança Dez É a camisa dele Três homens da barreira O Alisson tá no gol Ele tá medindo ali Vê onde a bola entra Vê onde cabe o chute Isaac bateu pro gol Lá dentro Gol Do Isaac Xavier Uma bomba Um tirombaço Fez cara de marra Foi pra galera Olha a falta Mandou uma bomba Pro fundo da rede No que a bola passou O Alisson Não conseguiu chegar A bola entrou Morreu no fundo Da rede Que marra Saiu Nem comemorou Pegou a bola Depois do centro De novo Milani O laço Do Isaac Xavier Ele que vai sendo Um dos destaques Do segue o jogo Que vem pra cima De novo Aqui vem pra cima Moleque O John fez o passe Tocou a bola No comando Chegou a marcação O rebote volta Pepe corre atrás Da bola Da mina Toca a bola Mais atrás Volta a bola No gigante Gigante caiu Pediu a falta O árbitro marcou Marcou a falta Jogo parado Falta em cima Do gigante Falta Já foi cobrada Lançamento No ataque Bola pro Isaac Xavier Tocou a bola Por dentro Na batida Pro gol A bola chegou Na marcação Ficou na bola Ali o Yuri Camisa número 8 A bola saiu Foi fora O K1 Gold Já cansou aí Ou vai voltar Hein Milani Cadu Gold Tá por aqui Instruindo a rapaziada Tirando foto Também com o pessoal Mas ele tá sentadinho A beira do gramado Não sei se vai voltar não Eu vou te falar uma coisa Cadu no jogo O pessoal tá mandando A hashtag aqui Pro Cadu Voltar pra campo Aqui o moleque John domina O jogo tá parado Tem jogador caído Machucou ali o jogador Da equipe Do Segue o jogo Tão chamando o Kauan Acho que vai ter alteração E é um barato a molecada Correndo de um lado pro outro No meio dos itos Olha lá O menino lá Chamando o Isaac Isaac fez o gol Tá lá junto com os ídolos Acompanhando Os jogadores aqui de perto Tá legal isso aí O Milani O pessoal não para O pessoal corre pra lá Corre pra cá E é legal Porque a galera tá concentrada Aqui no jogo Chega uma criança Ele tá nervoso Por conta do jogo Mas chega a criança Abre o sorrisão Tira uma foto Depois volta Pra ficar concentrado O Luizinho chegou aqui Vai tomar aquela aguinha também E disse Olha Os caras tão mais cansados Então vamos cabenciar Alguns minutinhos restantes Tudo pode acontecer É Nós tivemos acréscimos No primeiro tempo Deveremos ter também no segundo Aqui domina a bola Sai pro jogo O moleque John É habilidoso Faz o passe Luizinho bate na bola O rebote sobra A bola fica de novo na ponta Fica com o Aladim Aladim domina Cresce no jogo Camisa número 10 Faz o cruzamento A bola bate na marcação Sai Vai fora Bola saiu Apareceu no jogo aqui O Aladim Camisa número 10 Da equipe Do segue o jogo Lançamento pra área Bola pro gigante Bateu pro gol Alisson Gigante finalizou Alisson meteu fora Bola saiu É escanteio Escanteio vai ser cobrado Todo mundo lá dentro Lateral pra dentro da área Subiu o zagueiro Tira de cabeça Rebote e volta Pro Vitinho Esse aí desequilibrou o jogo Vitinho desequilibrou o jogo No segundo tempo Lança a bola no ataque Faz o passe A bola sobra Dominada Fica com o Babababá Domina Faz a finta Cuchilou Perdeu Bola na ponta Bola pro Vitor Carvalho Passa por ele Passou por ele A bola saiu Foi fora O Vitor Castilho O Vitor Castilho foi dominar A bola A bola já tinha passado Milani Passou E era pro Luizinho Essa bola Só que ela foi um pouco Mais comprida O Luizinho deixou passar O camisa número 30 Vitor Castilho Não se entendeu com a jogada Venho Segue o jogo pro ataque Agora é sacanagem Aqui o Isaac Xavier O que joga o camisa número 10 Um dos camisas 10 No segue o jogo Ele briga o tempo inteiro Recupera a bola Toca nela O Gueli vem pro jogo Toca a bola de lado Faz o passe Sai jogando no campo de ataque Fica com a bola dominada Aqui o Lima Finalzinho de jogo Você acompanhando a nossa live Desde as 4 da tarde Você acompanha o nosso trabalho Aqui em extrema No sul de Minas Bola no ataque Bola dominada Fica com a bola Aqui o árbitro vai parar o jogo Marcar uma falta do Yuri Segue o jogo Seguiu o jogo Mandou jogar Contra golpe Na ponta Vitinho Dominou Encarou a marcação A batida Luizinho pro gol Na trave Deu no travessão A bola não entrou Ela foi no travessão Que chute do Luizinho Goleiro nem se mexeu Cadu aí Milani Tirou o doce na boca da criança Ali do Luizinho pro Vitinho Ele emendou de perna Canhota A bola beijou a trave Foi fora Aí o Vitinho não sabia Se dava bronca Ou se parabenizava Porque o chute Foi bom Mas tirou dele Aqui a bola Vem no ataque Dominada pra equipe Do Tropa do Raio A batida pro gol O goleiro Cadu pegou Voltou no rebote Vitinho Vitinho domina Gira bate Em cima do gigante A bola saiu Sai a bola Vai fora Em cima do gigante A bola Driblou Tempo regulamentar Tempo regulamentar Esgotado Do segue Segue o jogo Moleque John domina Toca a bola De lado Vai acabar o jogo Já estamos Por conta Da arbitragem O jogo Tá parado Brigou pela bola Aqui O Aladim O árbitro Marcou a falta Deu a bola Pra equipe Da Tropa do Raio Fazer a cobrança Finalzinho De partida Três A dois Lançamento No ataque Faz a finta Batida Cruzada Pro gol Caduzão Saiu Atrás Da bola Pegou O goleiro Tentou A finalização Ali o Vitinho O goleiro Pegou Gigante Domina Toca Passa Aqui chegou a marcação O zagueiro tira Coloca a bola Pra fora Moleque John tentou A finta A marcação Chegou Tirou A bola Saiu Foi fora 22 minutos 20 segundos Jogados Desse segundo tempo Pode ser Último ataque Isaac Xavier Dominou Fintou Levou Na área Bateu Cruzado Pro gol A bola Saiu Era pro gigante A bola Saiu Foi fora Sai A bola Escanteio Bola Pra equipe Do segue O jogo Fazendo A cobrança Vai pintar O chuveirinho Pra dentro Da área Todo mundo Lá dentro Escanteio Vai ser Cobrado Vem pro Levantamento Pra bola Cobrada Pra dentro Da área Cabeçada Subiu A marcação Tira O rebote Volta Rebote É da equipe Da tropa Do raio Coloca a bola Na frente O Bolivinha Domina Com a Número 71 Entra As pernas Do seu Marcador A bola Sobrou Com o Vitinho Fez A inversão Lançou Do outro Lado A bola Era pro Luizinho Saiu Saiu A bola Vai fora Vai acabar Para o jogo Vai terminar A partida Chegamos Ao encerramento Do jogo Aqui em extrema 24 minutos O árbitro Tá gostando Do jogo Lançamento No ataque Passa a bola Por todo mundo Não pega Ali o Bolivinha A bola Saiu Foi fora Lateral Já foi cobrado Domina A bola Vitinho Faz o passe Tá todo mundo Marcado Yuri Volta Pra bola Aqui Pepe Tocou No moleque John Passou Na ponta Isaac Domina Bate Pro gol Alisson Saiu Do gol O goleiro Tirou Meteu Fora Bola Saiu Foi Fora Vai ter O escanteio Vai Pra cobrança Aqui o moleque John Vai colocar A bola Pra dentro Da área Até o produtor Tá lá Dentro Da área Escanteio Cobrado Subiu A zaga Tirou Contra Golpe Vitinho Domina Passa O toque Na ponta A bola Saiu Caduzão Sai jogando Goleiro Faz o passe Bolivinha Domina Toca A bola Mais atrás Moleque John Chamou A falta O árbitro Não marcou Gueli Ganhou A bola Dele Caiu Passe No Vitinho Na ponta Colocou No mano A mano Saiu Caduzão Fez a defesa O goleiro O árbitro Deu a falta Ou tá pedindo A bola Será que ele vai Terminar o jogo Ou será que ele Deu falta Milani Eu vi ele Marcar a falta Agora tá pedindo A bola E a bronca Do pessoal Do segue O jogo A falta A falta Vai ser cobrada Será que vai Dar tempo É a falta Para a equipe Da tropa Do raio Vai deixar Bater Yuri tá Por ali Vitinho Também Luizinho Também A falta Vai ser cobrada O árbitro Vai autorizar A cobrança Três homens Na barreira Vamos ter a falta Vem Luizinho Na bola Vem pra bola Aqui O Luizinho Correu pra falta Bateu pro gol Lá dentro Gol Da vitória Da tropa Do raio Gol Do Luizinho De falta Vai ter dancinha Vai ter dancinha Vai ter comemoração Bola na rede Luizinho Bateu Não deu pro caduzão Gol Da equipe Da tropa Do raio De virada 4 a 2 4 a 2 Falta Cobrada A bola morreu No fundo Da rede Bola na rede Luizinho Gol de falta Marcou o quarto Aqui 27 minutos Apita O árbitro Termina A equipe Da tropa Do raio Vence A equipe Segue o jogo Nesse jogaço De bola Aqui Milani Tô com os homens Aqui Eles que vão falar Não sei demais Não Ida É isso A festa Da tropa Do raio Rolou provocação Nas redes sociais Rolou confusão Dentro do jogo Valeu o gol Não valeu Final Tropa do raio Vence Segue o jogo Segue o jogo Aqui no Sebastião Camandu Sebrunão Vamos ver se a gente Consegue falar Com a rapaziada Que tá feliz demais Depois dessa vitória É E olha lá O bueno O pessoal vai abrir Os portões lá O pessoal vai abrir Os portões Pra garotada Entrar Pra conhecer Os seus ídolos Pra pegar Os seus autógrafos Pra ficar por dentro Aqui ó De mais uma festa No futebol Aqui em extrema O pessoal tá querendo Entrar aqui ó Pra acompanhar Pra tietar Os craques Do futebol E também Das redes sociais Os influencers Aqui em extrema Você ligado Acompanhando O Milani Eu não sei quem O Milani vai entrevistar Porque depois Vai ficar difícil Viu Milani Pois é A criançada já tá Acho que é o Isaac Que você vai entrevistar O Isaac Camisa 10 Já tinha bastante gente Aqui chegando O Isaac tá com a criançada Ali ó Vamos chegar lá E falar com ele também Porque agora Vai brotar A criança De todo lugar Vamos falar com o Isaac Aqui ó Enquanto a gente Vê essa imagem Isaac tá autografando A camisa Da rapaziada Capitão da equipe Do Segue o Jogo Vai tirar aquela foto Ali também Isaac Rapidinho aqui O que falar Dessa partida Antes da criançada Chegar Vocês que começaram bem Mas depois Acabaram tomando os gols Ali O que falar dessa partida É primeiramente Boa noite pra todo mundo Foi um jogo bom Foi um jogo interessante Foi um jogo mais festivo Mas ninguém quer perder Isso é muito óbvio E eu fiquei feliz Com o meu desempenho Com o desempenho Da rapaziada Tamo junto Então atende a criançada Porque agora o negócio Ficou certo hein Brunão Tá aí o pessoal Entrando em campo Pra ver a garotada Pra acompanhar Tirar foto com o seu ídolo E todo mundo Com o celular ligado Todo mundo fazendo selfie Todo mundo fazendo ao vivo Aqui ó E o Isaac O pessoal adora o Isaac Aqui O Luizinho Do outro lado Enfim Muito legal Esse trabalho realizado Aqui em Extrema Tá de parabéns O canal segue o jogo Tá de parabéns O produtor Todo o pessoal aqui Porque eu vou te falar uma coisa Viu Milani Criança tem esse sonho Já fui criança E também já passei por isso Acho que todos nós Já tivemos essa oportunidade De ter os nossos ídolos Como temos até hoje Né Milani Pepe tá aqui Conversando com a rapaziada Pepe Independente do placar do jogo A festa é isso aqui né Criançada chegando Falando com vocês Qual que é o sentimento Depois da missão cumprida aí Cara É assim É bom demais O sentimento Da criançada chegar E falar assim Pepe você é meu ídolo Eu te amo Cara isso não tem preço pra mim É importante é isso aqui É o jogo O jogo foi bom Foi um jogo bom É tirando Alguns fatos aí Que atrapalharam a partida Mas prefiro não falar sobre Mas cara Teve bom Gostei Foi um evento legal E o importante é isso aqui A galera Todo O carinho de todo mundo E é nóis Vambora Vamos lá Que é hora de festa O Pepe também Vários seguidores Nas redes sociais Essa é a imagem da noite Bruno Mendes Legal Comemorando Pessoal nas redes sociais Estão querendo saber Do desafio do travessão Vai rolar? Será não? Vai não Agora acho que com essa Com essa invasão Dos torcedores aqui Acho que não vai rolar O pessoal está perguntando Aqui O pessoal está acompanhando Aqui a nossa transmissão Pedro Guilherme Quem ganhou aqui? A tropa do raio ganhou 4 a 2 Contra a equipe Segue o jogo Calma Schmidt O jogo já acabou Já acabou Calma Estamos desde as 4 da tarde Aqui no ar Acompanhando Toda essa transmissão Aqui ó Pra você acompanhar A nossa live Já teve o jogo Do novo Ney Você pode aí Acessar também No Youtube Voltar aqui A nossa live Vai ficar salvo Aqui no canal Segue o jogo Pra você acompanhar Já tivemos aqui O jogo Do novo Ney Vencendo por 2 a 1 A equipe Primeiro jogo né A equipe do William Alves Time do novo Neymar 2 Time do William Alves 1 Aí nós tivemos No x1 2 a 0 A vitória Do sósia Do Bellingham Contra o Gelli E agora 4 a 2 Tropa do raio Quando segue o jogo Você Milani Estamos tentando Chegar na rapaziada Por aqui O Aladim Tá tirando foto ainda O Bolivinha Também tá sendo Muito tietado Por toda a garotada Assim que eu tiver Com mais alguém aqui Eu te chamo Brunão Beleza Vamos fazer assim Milani Eu não sei como é que você tá aí Nós temos 10 mil pessoas Acompanhando a gente Aqui ao vivo ainda né Chegamos aí A 30 mil pessoas Durante os jogos Acompanhando a nossa transmissão Eu acho que a gente Já pode se encaminhar Pro nosso destaque final Até porque a festa agora É da garotada né Nós não vamos querer Não vamos querer estragar A festa de ninguém né Milani Maravilha Brunão Pode ser porque realmente Vai ser bastante difícil Mas a gente já vai então Encerrando os trabalhos Por aqui Muito obrigado Ao pessoal do canal Segue o jogo Pelo convite Pela oportunidade De poder levar Até vocês um pouco mais Do que esse mundo Da internet Do futebol Dessa criançada Que gosta do trabalho Da garotada Tropa do raio Venceu Mas a criançada É que vai sendo O grande vencedor Da noite Conhecendo a galera Que faz sucesso Nas redes sociais Grande abraço a todos E até a próxima No detalhe da emoção Valeu Milani Um abraço pro Gabriel Milani Acompanhando a gente Aqui ó Por dentro também De tudo que rola No mundo da bola Do esporte amador E profissional Tá junto com o Varo Valbieri Lopes Acompanhando aqui Os jogadores Os atletas Os influencers O pessoal que faz O pessoal que faz esse sucesso Todo Nas redes sociais Aqui em extrema Acompanhando também A movimentação Dentro de campo Dentro das quatro linhas Comigo aqui na cabine O nosso querido Ricardo Bueno Do Neves O Dulustosa Também tá acompanhando Lá na casa dele Acompanhando a nossa transmissão Tá ligadinho Tá se recuperando O Du tá se recuperando Estamos torcendo aí Pro Dulustosa Nessa recuperação Em breve estará com a gente Aqui Se recuperando O nosso querido Dulustosa Pra estar presente Também nas nossas lives Acompanhando também O nosso trabalho E fazendo parte Da nossa equipe Viu Du Um abraço pra você Melhoras aí Meu querido Eu sou o Bruno Mendes O som do estádio E com essas imagens Do torcedor tietando Aqui a galera Dentro do campo Eu vou encerrando A transmissão Pro canal Segue o jogo Aqui direto de extrema Do portal de entrada Do sul de Minas Da belíssima Minas Gerais Ah Minas Gerais Encerrando os trabalhos Aqui direto Do estádio Sebastião Camanducci Um abraço a todos E até a próxima Você pode aí ó Acessar as nossas Redes sociais Canal segue o jogo Narrador Bruno Mendes Pode entrar lá no Instagram Arroba Bruno Mendes E ficar por dentro também Do nosso trabalho Dos gols Que aconteceram hoje aqui De todo o material Desta tarde Aqui em extrema Um abraço a todos E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau